Bom dia a todas e todos. Às 10 horas e 15 minutos do dia 24 de novembro de 2021, damos início à audiência pública que visa dar continuidade ao debate sobre o Projeto de Lei 5071, que prevê a incorporação da UESO, da Fundação Centro Universitário da Zona Oeste, pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a presença de todas e todos, dizer que, como presidente da Comissão de Educação, desde que a gente recebeu a tarefa de garantir os debates necessários para que esse processo acontecesse aqui no Parlamento Fluminense, a gente tem buscado fazer de uma forma em que a comunidade universitária, a comunidade da Zona Oeste, todas e todos que se preocupam e estão mobilizados ao redor do futuro do ensino superior, da produção científica e tecnológica no Estado do Rio de Janeiro e, em especial, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, pudessem participar desses debates. Então, eu agradeço a presença de cada um, de cada uma, que está aqui presencialmente, que está participando por meios remotos. Essa, inclusive, é a primeira audiência pública em formato híbrido que a Comissão de Educação está realizando desde o início da pandemia. A gente, justamente, buscou fazer essa audiência pública em formato híbrido para garantir a maior pluralidade possível de participação de atores sociais. A gente quer que esse debate seja o mais participativo, o mais produtivo possível. Afinal de contas, não é um detalhe que uma instituição universitária seja incorporada por outra. A gente sabe a história que a população da Zona Oeste, a gente sabe a história que esses profissionais que hoje constituem a UESO têm travado ao longo das últimas décadas para que haja oferta de ensino superior de qualidade na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. A Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro é a região que mais cresce em todo o Estado do Rio de Janeiro, conta com mais de um milhão de pessoas e é, por outro lado, uma das regiões que menos conta com a presença de equipamentos públicos que possam garantir os direitos sociais da população, que possam garantir um projeto de desenvolvimento que incorpore a justiça social como um de seus elementos estruturantes. Nesse sentido, a presença da UESO é um marco fundamental. E é um marco fundamental que tem também atravessado uma série de dificuldades que marcam a realidade recente do Estado do Rio de Janeiro. A UESO, assim como as demais instituições de ciência e tecnologia do nosso Estado, sofreram muito com a crise que o Estado do Rio de Janeiro enfrentou em 2016, em 2017, com seus profissionais chegando a ficar quatro meses sem salário. Só que de lá para cá, a crise da UESO tem sido especialmente grande, porque enquanto a gente vê nas outras instituições universitárias, na UERJ, na UENF, que são universidades consolidadas, a possibilidade de realização de concurso, a possibilidade do desenvolvimento de programas próprios de bolsa, o que a gente vê na UESO é que, nos últimos dois anos, quase 20% dos professores se exoneraram, configurando o que a gente considera uma fuga de cérebros no Estado do Rio de Janeiro, porque a UESO, infelizmente, vem sendo tratada, ao longo de diferentes governos, como uma instituição universitária de segunda categoria. Isso é inadmissível. A população da Zona Oeste merece ter o ensino superior com a mesma qualidade, com as mesmas condições que são ofertadas nas demais regiões e nas demais instituições universitárias do Estado do Rio de Janeiro. Eu, como deputado estadual, como presidente da Comissão de Educação, tenho atuado muito por isso. A gente, por exemplo, junto com o deputado Valdeck, junto com a deputada Lucinha, junto com outros deputados, conseguiu pautar o presidente dessa casa e a LERJ disponibilizou 20 milhões de reais para que a UESO conseguisse ter a sua sede própria. Um passo fundamental para a sua consolidação. Que, infelizmente, até agora, o processo de desapropriação continua nos trâmites do governo do Estado que nunca são concluídos. Essa, infelizmente, é mais um dos impasses, é mais um dos desafios que a gente tem enfrentado e que, infelizmente, quando são com relação ao UESO... É, mas, às vezes, eu chego cedo. Eu falei, mas você não chega cedo, em especial para a biblioteca. Chega! Tem se mostrado sempre desafios, especialmente... Você aproveita que chegou cedo e vem para... mais dolorosos e mais difíceis de serem superados. Então, a gente hoje faz esse debate que é fruto de um processo de diálogo da comunidade universitária da UESO, que aprovou no seu Conselho Superior essa proposta de incorporação, foi levado ao Conselho Superior da UERJ, que também aprovou essa proposta de incorporação, foi levado à Secretaria de Ciência e Tecnologia e veio, então, para esse parlamento. E, como presidente da Comissão de Educação, em conjunto com a Comissão de Ciência e Tecnologia, e está aqui online conosco o deputado Valdeque Carneiro, que preside a Comissão de Ciência e Tecnologia, a gente, então, assume a tarefa de organizar esse debate para que o parlamento, ouvindo a comunidade universitária, a comunidade da Zona Oeste, possa caminhar para que o desdobramento dessa discussão seja o fortalecimento do ensino superior na Zona Oeste. Para que a gente tenha uma previsão de manutenção e ampliação da quantidade de vagas ofertadas no ensino superior público na Zona Oeste. Para que a gente tenha a previsão de manutenção e ampliação das condições de estudo no ensino superior público na Zona Oeste. Porque a gente sabe que uma universidade não é só uma sala de aula. É ensino, mas é pesquisa, mas é extensão. Tem que ter bolsa, tem que ter laboratório, tem que ter financiamento. E a gente sabe como tem sido especialmente difícil para o ESO contar com essas condições para funcionar plenamente em condições similares às das outras instituições. Então, esse é um debate necessário, esse é um debate fundamental, e todas e todos os presentes terão a possibilidade de contribuir com essa discussão. Eu vou começar hoje passando a palavra para os deputados presentes, para que façam seus posicionamentos iniciais. vou começar passando a palavra para o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, o deputado Valdeque Carneiro, que co-preside essa audiência junto comigo, que co-organiza essa audiência junto comigo, e, na sequência, passarei aqui para a deputada Lucinha, que está aqui presencialmente, para o deputado Eliomar e para os demais deputados que estão presentes. Peço naturalmente para os deputados que tenham a sensibilidade de a gente conseguir levar isso de uma forma que a audiência não fique desgastante a ponto dos representantes da comunidade não conseguirem falar ou terem que falar com pressa ou terem que ir embora por conta do horário. São pessoas que, a maioria delas, vindas da Zona Oeste, que tem, então, limitação de horário. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra agora para o deputado Valdeque Carneiro, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, para que a gente possa, então, dar continuidade à nossa audiência pública. Bom dia, deputado Valdeque Carneiro. Bom dia, bom dia, deputado Flávio Serafini, bom dia, deputados, deputadas, representações das universidades, movimentos sociais das universidades, enfim, todos os participantes, todas as participantes dessa audiência pública. Eu serei muitíssimo breve, só quero fazer uma saudação inicial, a pauta do fortalecimento das nossas universidades, é a pauta que atravessa a minha vida há décadas e não poderia ser diferente do tocante às nossas instituições estaduais de ensino superior. Todos conhecem a minha posição pública, eu acho que a UESO foi sendo assassinada por inanição por sucessivos governos estaduais, inclusive pelo atual governo Cláudio K, que não fez absolutamente nenhum gesto, nenhum gesto para consolidar institucionalmente a UESO, diferentemente do que nós tentamos fazer aqui na LERJ, em vários momentos, com gestos concretos, como, por exemplo, a decisão de liberação de recursos para a aquisição do campus da UESO depois de 15 anos de funcionamento. Todos sabem também, consideram que esse debate, como disse o Flávio, é um debate necessário, qual seja, o debate sobre o fortalecimento das nossas universidades estaduais, entretanto, considero controvertido esse movimento em curso, porque, embora compreenda a legitimidade da luta da comunidade acadêmica da UESO por uma carreira que possa chamar de sua, que possa estar à altura do compromisso, da competência, enfim, da dedicação que professores e professoras e técnicos desta universidade manifestam e expressam com seu trabalho há muito tempo, embora seja importante encontrar solução para fortalecer o ensino superior público estadual na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, eu não me associo à ideia de que a solução para isso seja extinguir a UESO, não me associo à ideia de que a única solução para fortalecer o ensino superior público estadual na Zona Oeste seja que a UESO se torne uma instância, um setor, um polo, um campo da UERJ. Quero aqui dizer que não é nada desonroso fazer parte da UERJ, ao contrário, a UERJ é um orgulho e um patrimônio do ensino superior público da pesquisa no Rio de Janeiro e no Brasil, não se trata disso, mas acho que renunciar ao projeto de uma universidade pública e popular e autônoma na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro é uma tese por demais controvertida, todos conhecem a minha posição pública nesse sentido, o tanto mais importante dessa audiência é ouvir a comunidade acadêmica, ouvir as posições que serão manifestadas, eu estou aqui participando remotamente por circunstâncias pessoais, mas atento à audiência, ao lado do deputado Flávio Serafini, que preside a Comissão de Educação, já que ambas as comissões em mais de uma jornada juntas organizam essa audiência pública. Obrigado, deputado Valdeck, então aqui dando sequência passo a palavra para a deputada Lucinha, que está aqui conosco presencialmente. Bom dia, deputada. Em primeiro lugar, bom dia a todos e todas, queria fazer uma saudação especial a todos que vieram a essa audiência pública, na primeira audiência pública eu não pude estar presente, que eu tinha uma questão particular e não poderia deixar de faltar esse aquele compromisso, mas hoje estou presente e veio também aqui uma parcela pequena da população da Zona Oeste através das associações de moradores que em nenhum momento foi ouvida para discutir esse tema da UESO. Eu sou nascida e criada na Zona Oeste, estou com 61 anos de idade, tive quatro mandatos como vereadora da cidade de Janeiro, estou no terceiro mandato deputado estadual. Sempre fui uma pessoa ligada à nossa região da Zona Oeste, como no passado queriam colocar o lixão em paciência, o que é ruim querem botar na Zona Oeste, o que é bom querem tirar o direito da população da Zona Oeste. Então lá atrás, quando nós lutamos contra o lixão de paciência, as duras penas como o povo da Zona Oeste sofreu, graças a Deus através da luta da população União dos Moradores, nós conseguimos evitar o absurdo que seria transformar o bairro de paciência num lixão, mesmo lixão que estava em Caxias, que era o lixão de Gramacho, que o governo do Estado queria extinguir, e aí queria colocar esse mesmo atelo sanitário na região de paciência. E a população de paciência, de Campo Grande, de Unaíba, Santa Cruz, Guaratiba, se uniu. Lutamos e guerreamos muito. Entramos por várias ações na justiça, estive em Brasília por duas ou três vezes, sempre acompanhada pelo deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. E nós conseguimos lutar em conjunto com várias entidades, não só de associação de moradores, como o pessoal também da OAB, da associação de contadores e outras instituições, nós lutamos e conseguimos derrotar o lixão de paciência, que hoje se encontra em Seropédica. Infelizmente, aquela população que hoje está padecendo com o lixão lá de Seropédica, principalmente com a do alquífero que tem lá naquela região. Então, eu, como deputado estadual, queria dar essa iniciativa, iniciar colocando um pouco da minha trajetória em relação a essa questão. A UESO não surgiu do nada. A UESO foi fruto de trabalho, luta, do movimento popular organizado, das associações de moradores, das entidades, dos professores, principalmente aqueles que lutam pela educação de boa qualidade, principalmente para os nossos alunos da rede pública, tanto municipal quanto estadual. Naquele momento, em 2005, o governo era o governo Garotinho Rosinha. Encontramos uma série de dificuldades para implementar a UESO, a Universidade da Zona Oeste, para fazer juiz ao direito do jovem da Zona Oeste de poder cursar, fazer um curso superior, coisa que jamais teria acontecido se a UESO não estivesse na Zona Oeste. Até porque é importante ressaltar, deputado Flávio Serafim, que hoje quem consegue cursar determinadas universidades, tanto a UFRJ quanto a UERJ, não são os moradores os jovens da Zona Oeste. Não são. Só que eles trazem a escola Santo Antônio, Santo Inácio, São Bento, PH e outras escolas renomadas. Esses, sim, conseguem passar para a UERJ e pela UFRJ. E na assembleia que eu fiz no sábado, com diversas associações de moradores, que muitas não podem estar aqui presentes, porque as pessoas trabalham e não têm condição de estar aqui. Foi colocado com muita clareza, a deputada Lucinha. Nós não podemos aceitar esse absurdo. Se a UERJ não tem recurso, é de responsabilidade do governo do Estado. É o governador Cláudio Castro. Ele não é o governador em exercício, a responsabilidade é dele. Se não foi feito antes, a responsabilidade é do governo anterior. Agora, nunca a responsabilidade vai deixar, vai cair nos ombros dos jovens da Zona Oeste, que não vão ter direito de ter a nossa UERJ. Que nós lutamos, não caiu do céu, não foi fácil guerrear junto ao governo Garotinho e Rosinha para mostrar a importância de uma universidade na Zona Oeste. Porque nós temos lá o Porto de Sepitiba, a Gerdau, o polo industrial daquela região, o distrito industrial de Campo Grande, o distrito industrial de Santa Cruz, e que necessitava de mão de obra qualificada. E foi muito difícil, a duras penas, a base mesmo da briga, da discussão, que nós conseguimos implementar ao ESO na Zona Oeste, que é a Universidade da Zona Oeste, a qual muitos professores que estão aqui hoje fizeram prova para o ESO e não para a UERJ. E teram que estar lutando aqui pela UESO, pela nossa Universidade da Zona Oeste, porque foi uma luta da população de vários e vários anos. E gostaria de ressaltar para muitos que estão aqui que a população na Zona Oeste da classe A, B, C e D não concorda em fazer esse polo, criar o polo da UERJ na Zona Oeste, incorporar o ESO na Zona Oeste. Não aceitamos isso. E essa discussão ficou restrita ao corpo de professores, estudantes, reitores da UERJ. Nunca, em nenhum momento, passou para o conjunto das associações de moradores. Nós estamos aqui hoje com a presença de algumas associações, algumas, mas se for fazer um plebiscito na Zona Oeste, ninguém vai aceitar a incorporação da UESO para a UERJ. Porque quem lutou e luta até hoje para dar oportunidade aos jovens da Zona Oeste de ter uma universidade pública de paridade são aquelas pessoas que moram na região e que lutaram para que a UESO pudesse acontecer. Gostaria de ressaltar que eu não tenho nada contra nenhum professor da UESO. Nada contra. Podem encher minha caixa de e-mail, podem encher meu Facebook, podem falar o que quiser. Eu já vi deputado aqui na casa se aplaudir de pé e perder uma eleição. Eu já vi também deputado Sevaillado e ser um dos mais votados nessa casa. Eu tive a noção exata do problema que se agravou aqui nessa casa e por isso meu descontentamento foi quando o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que é um decano dessa casa aqui, que é o homem mais preparado que nós tivemos aqui e que nós temos hoje no momento. Sem demérito nenhum ao Valdeck, ao Serafine e a tantos outros. O deputado Luiz Paulo não conseguiu concluir a fala dele. Porque teve uma vaia, vaia, vaia. Como é que os universitários, os reitores, os professores, eram uma pessoa que dignifica esse parlamento. Se hoje nós vamos colocar para dentro, ano que vem, 600 milhões de ICMS do petróleo, é porque teve a CPI que ontem foi aprovada aqui nessa casa, com resultado final, relatório final, e que a União, a Petrobras, deve ao Estado do Rio de Janeiro, 600 milhões de reais de impostos não pagos durante mais de 10 anos. E o deputado Luiz Paulo é um dos mais ferrenhos defensores da UESO na Zona Oeste, porque ele também participou dessa luta porque ele era deputado estadual. E ele estava aqui nessa casa. E eu acompanhei todo o andamento de como foi a luta para se implementar a questão à UESO, à Universidade da Zona Oeste. Quando hoje eu escuto falar não, vamos simplesmente incorporar ao ESO, ao ERG, nós não desejamos isso. A população da Zona Oeste não deseja isso. Não deseja isso. A população da Zona Oeste não deseja isso. Quem deseja isso é o corpo de professores, o corpo de funcionários, o corpo de professores que desejam. A população, se eu citar aqui qualquer membro da Associação de Moradores, qualquer um, anda na Zona Oeste, dá um pulinho lá na comunidade, vai lá em Antares, Aço, Cesarão, vai lá nas Pedrinhas, vai lá em São Fernando, Liberdade, vai em Campo Grande, Vila Nova, Corcujim Macedo, Jardim Paulo Jovem, vai em todas as comunidades e pergunta, porque eu fiz uma reunião com a gente não sabe, pergunta se alguém é a favor. Todos são contra, porque lutaram direto e indiretamente para que fosse implementado a UESO na Zona Oeste. E quando se diz que a UESO vai se tornar um polo da UERJ, eu tenho que rir. Dizer que isso está dando oportunidade aqui, jovem. Quando o concurso público for aberto, a UESO não existe mais. O centro universitário da Zona Oeste não vai mais existir, vai ser só a UERJ. E na hora de competir, como o deputado Luz Paulo falou, a injustiça vai ser maior ainda. Se é difícil passar hoje para a UESO, que é a universidade da Zona Oeste, imagina quando for, a prova foi realizada pela UERJ. Mais difícil ainda vai ser. Mais difícil, o gargalo vai ser cada vez menor. Então, nós não podemos aceitar de forma nenhuma de que a UESO venha a ser incorporada pela UERJ. Independente da questão salarial do professor, da dificuldade da UESO, de não ter professor, de estar faltando funcionário, independente de qualquer questão. Foi uma luta lá atrás para conseguir e nós não vamos cruzar os braços e deixar isso e deixar de existir. Até porque nós respondemos por uma população imensa. Imensa que é a população da Zona Oeste. Não são poucos, não. São milhares. É um milhão e meio, um milhão e trezentas mil pessoas na Zona Oeste. O sonho da população é que o governador, viu, Sandro, da comunidade de Antares, era o governador comprar um prédio e dar oportunidade da UESO ampliar os cursos superiores, ampliando a grade de curso superior para dar oportunidade para os nossos jovens. Esse é o nosso sonho. Se o governador não quer fazer isso, a responsabilidade não é do povo da Zona Oeste, não. É do governador e quem quer isso. Porque se hoje tem problema salarial, não tem plano de carga de salário para os funcionários da UESO, para os professores, isso aí é responsabilidade, não é da população. é do governador. Estou invertendo a situação aqui. Estou colocando no governador, coitadinho, ele é bonzinho, o governador. Eu nunca vi isso. O governador quer extinguir, através de uma mensagem que ele mandou para essa casa, quer extinguir a UESO, e ele é bonzinho, porque ele vai dar aos funcionários da UESO, aos professores, onde ele tem um plano de carga de salários, tem melhoria salarial, poder ter se equiparado a professores da UERJ, o aluno que vai se formar lá, vai se formar com o rótulo da UERJ. E para que nós lutamos a vida toda pela UESO? Esses anos todos. Para que a UESO pudesse cumprir com o seu papel, o papel institucional de dar oportunidade ao jovem da Zona Oeste. E quando eu falo jovem, são os milhares de jovens da Zona Oeste que sonham em fazer a faculdade da nossa Zona Oeste, porque nós criamos a universidade da Zona Oeste. Nós lutamos para isso. Então, em nenhum momento aqui, quero que fique bem claro, em nenhum momento aqui eu sou conta-professor, pode entrar no meu Facebook à vontade, botar mensagem, fazer o que quiser. Não estou preocupada com isso. Nunca estive. Eu estou preocupada em responder à população que é da minha região, que eu sou da Zona Oeste. Não abro mão disso. Hoje nós estamos aqui presentes com o presidente da OAB de Campo Grande. O representante da Associação de Contadores hoje não pôde vir, porque está tendo eleição lá na Associação de Contadores de Campo Grande. Mas a população de Santa Cruz também já se posicionou, que é radicalmente contra. Então, eu queria deixar claro e dizer que foi em 2006 que essa situação começou. Não começou de agora, não, de muito tempo atrás. E quando se colocou os cursos que foram alocados dentro da UESA, foi para atender o Porto de Sepitiba, a Siderúrgica do Atlântico que estava surgindo, a Gerdau e todas aquelas áreas, aquelas empresas que estavam se instalando na Zona Oeste e o Distrito Industrial também de Santa Cruz, que apontava na reunião com a governadora Rosinha em Campo Grande, que era necessário ter cursos que tratassem a questão da indústria naval, para também resolver o problema da área de Angra dos Reis daquela região, que tivesse o curso e foi citando um a um. Então, houve toda uma mobilização, toda a participação da população que esteve presente e participou em todos os momentos. E, para finalizar, eu queria dizer para as pessoas que estão aqui que em nenhum momento vocês vão ver a deputada Lucinha lutar para fechar uma universidade. eu vou lutar para ter mais universidades, mais hospitais, mais creches, mais escolas, mais condições dignas para os professores. Vou sempre lutar em defesa da população na qual eu, como deputado estadual aqui no meu terceiro mandato, represento. Eu nunca vou defender extinguir uma universidade. E o que está acontecendo hoje, na verdade, na mensagem do governador que vai ser votado semana que vem, é extinguir a UEjo. E a UEjo vai ser incorporada à UERJ. vai ser um polo avançado da UERJ. Vai deixar de ser a nossa universidade da Zona Oeste. Isso nós não podemos aceitar. A responsabilidade maior é do governador do Estado que mandou essa mensagem para casa. Foi vendida a CEDAI. Vocês sabiam que faltou um voto para se abrir a CPI da CEDAI? A maioria aqui não sabia disso. Faltou um voto que nós não conseguimos. Uma assinatura para se abrir a Comissão Parlamentar de Inquérito para tratar da questão da CEDAI. para estravar a privatização da CEDAI. Por entender que a CEDAI é uma empresa pública que atende a população e que merece ser tratada com respeito. Mas nós não conseguimos. E a CEDAI foi privatizada. Quanto é que dinheiro de Estado não botou para dentro? Não caixa? Por que que não compra um prédio? Por que que não compra um prédio? Tem lá a moça e baixo. Eu dei a sugestão ao presidente André Siciliano que me respondeu da seguinte forma que até vou compartilhar com vocês. Ah, o pessoal da UESO acha que lá é perigoso Santa Cruz. Tem a estácia de sair em Santa Cruz que está vendendo. A estácia de sair em Santa Cruz está sendo vendida. Por que que a UESO não pode ser transferida para Santa Cruz porque é perigoso? Então a população que convive na Zona Oeste convive com o quê? Só com alegria? Não, tem alegria. Temos tristeza mas não é violenta a área ali. É duas quadras do centro de Santa Cruz. É um prédio enorme da estácia de Sá. Eu apresentei essa proposta ao deputado André Siciliano que é presidente dessa casa que ficou de analisar e me falou ele me falou que o pessoal da UESO achou que era uma área violenta que era perigoso. Violenta onde? Perigoso de quê? Se as pessoas moram lá. Então, deputado Flávio Serafim nas minhas considerações iniciais são essas eu acho que vou ter oportunidade de fazer ainda a minha última fala levando em consideração a tudo que eu vou ouvir aqui e mais uma vez quero afirmar eu defendo a população da Zona Oeste eu defendo os interesses dos estudantes dos jovens da Zona Oeste que sonham de poder fazer uma faculdade um curso superior lá na Zona Oeste porque já é muito sacrificante e para aproveitar a oportunidade deputado Flávio Serafim tem pessoas que não conseguiram chegar aqui porque deu pane na supervia eles estão retidos lá no ramal lá na estação de Realengo para o senador Camará por isso que não chegaram aqui até agora sabe quantas horas eu demoro da minha casa para vir para cá? duas horas e meia três horas e você sabe disso e estou sem andar de trem e metrô porque eu tive duas vezes o Covid tomei a terceira dose semana passada daqui a 15 eu volto a andar de trem e de metrô porque eu converso direto com a população e sei quais são os anseios da população eu sei que os jovens que estão aqui que fazem faculdade na UESO claro que querem ter o diploma da UERJ lindo, maravilhoso todos nós gostaríamos de ter mas hoje na nossa realidade nós criamos a UESO o concurso público foi para a UESO a Universidade da Zona Oeste e nós queremos garantir que a UESO continue de pé e a semana que vem vai ser votada essa matéria espero que vocês estejam lá que a população da Zona Oeste também vai estar lá vamos tentar nos esforçar convidando as outras lideranças para estarem presentes também mas nós não vamos vaiar ninguém principalmente deputado dos Paulo é inadmissível o que aconteceu naquela naquela reunião naquela sessão plenária da vaia do deputado dos Paulo da forma com que tratar o deputado dos Paulo com palavrão que falaram no dos Paulo falaram sim que está gravado na TV Alerj e eu não quero repetir aqui mas o Serafim sabe disso o próprio Klovaldeck sabe disso o deputado dos Paulo estava discursando sabe disso da forma que foi feita a fala em relação ao deputado dos Paulo é inadmissível um homem que se dedica totalmente a essa casa então mais uma vez reportando a vocês que vieram da Zona Oeste mas quem não pode chegar ao TACAMINHO devido a questão do transporte que é duas horas e meia quer dizer muito obrigado por terem vindo e a reunião de sábado aquela aí vai ser histórica depois eu vou fazer uma vou pegar a filmagem que foi feita ela pode entregar cada deputado com cada fala de cada deputado cada assessor cada militante comunitário ali falando da importância vou concluir na primeira audiência não pude estar eu estou na segunda então agora é meu dia de falar não abro mão eu quero que todos estejam presentes sim aqui no dia da votação para vir de perto quem vota a favor de dar oportunidade ao jovem da Zona Oeste de fazer uma universidade pública de qualidade que é o ESO lutando cada vez mais para que o ESO possa no futuro ter sua sede própria porque dinheiro em caixa o governador tem porque vendeu a CEDAI e vamos reverter esse quadro vamos reverter esse quadro na votação nós vamos tentar reverter vou botar para cada deputado conhece a Zona Oeste ou você só vai lá no período de eleição conhece a Zona Oeste conhece os dramas da população e mais uma vez aproveitando a presença de todos nós conseguimos abrir a CPI da Supervia conseguimos através do presidente até o Helio Marco ele vai fazer parte da Supervia para mostrar o descaso que é tratado da população do ramal de Santa Cruz de Japeri e de Saracuruna que não tem o transporte adequado até que não conseguiram chegar aqui até agora então mais uma vez para deixar claro o Serafim o meu posicionamento o meu posicionamento é claro nós que moramos na Zona Oeste a população da Zona Oeste não aceita que o centro universitário da Zona Oeste seja incorporado ao ERG nós não aceitamos isso nós lutamos no passado para ter essa universidade nós não aceitamos isso nós aceitamos isso vamos lutar para empurrar o governador a comprar um espaço público para dar o direito a ter o campus da UESO e não fazer da UESO um polo avançado da UERJ porque nós lutamos para ter a UESO e não o ERG sem demérito nenhum para a UERJ sem demérito nenhum para a UERJ mas a nossa população da Zona Oeste quer continuar tendo a nossa universidade que nós lutamos bataremos muito foram muitas lutas muitas reuniões para se ter a UESO que é a universidade da Zona Oeste e quando as pessoas fizeram o concurso fizeram o concurso para a UESO a UESO e não o ERG então que isso fique bem claro o posicionamento não só da deputada Lucinha como também de 80 a 90% da população da Zona Oeste que quer continuar tendo a UESO como universidade da nossa região muito obrigado obrigado deputada Lucinha passo a palavra agora para o deputado Eleomar Coelho fazer suas considerações iniciais peço brevidade e convido o magnífico vice-reitor da UESO professor Dario a se somar a minha deputada Lucinha e fazer parte aqui da mesa junto conosco e chamo também para fazer parte da mesa junto conosco o presidente da OAB Rodrigo Plaza presidente da OAB de Campo Grande bem-vindo peço por favor o senhor Dario sente-se aqui o senhor Rodrigo sente-se aqui passa a palavra o deputado Eleomar Coelho registro já a presença o deputado Noel de Carvalho fará uso da fala na sequência deputado Eleomar peço um pouco de brevidade com bastante gente aqui e o meu objetivo aqui na condução dos trabalhos é garantir que todo mundo possa fazer uso da palavra eu vou ser muito breve porque tudo que foi colocado pela deputada Lucinha sempre que eu tive a oportunidade de falar a respeito da UESO é exatamente tudo o que ela falou quer dizer a questão das oportunidades oferecida para os jovens daquela região ou seja eu acho que realmente fica difícil entrar na minha cabeça essa situação mas de qualquer maneira eu vou deixar para falar no final não vou falar agora a única coisa que eu quero ouvir primeiro garantias em relação ao plano de cargos garantias em relação a um prédio para instalar ao ESO e também eu quero ver garantia dos concursos públicos para suprir as necessidades da UESO eu quero ouvir isso daí então depois disso daí então no final eu quero realmente ter garantido a minha fala para emitir minha opinião sobre tudo isso muito obrigado obrigado deputado Eleonar Coelho certamente vossa excelência poderá fazer uso da palavra novamente e agora eu passo a palavra para o nosso deputado ex-secretário de educação do estado do Rio de Janeiro Noel de Carvalho bom dia deputado Noel bom dia presidente é uma honra participar desse assunto tão importante e eu gostaria de começar dizendo que eu vi a fala da deputada Lucinha e gostei muito de todas as palavras que ela pronunciou de todos os raciocínios que ela nos mostrou porque realmente a chance de um jovem da zona oeste poder ter a oportunidade na vida de ingressar numa universidade fazer um curso superior é algo fundamental para o desenvolvimento pessoal de cada um desses jovens mas principalmente para o desenvolvimento da região isso é fundamental eu conheço bem esse assunto eu participei dessa luta da criação da UESO eu participei muito da luta para a criação da UESO a Universidade do Norte Fluminense inclusive a minha assinatura está lá nesses assuntos todos eu consegui levar o ERTE para recente quando eu era prefeito rendo tudo para que o ERTE se instalasse houve uma resistência muito grande depois eu fui buscar na Inglaterra o curso de engenharia de produção porque na nossa região do sul Fluminense o deputado Noel está congelando um pouquinho já vão ter engenheiros de produção eu me lembro inclusive do indústria de seguros de seguros seguros Oi deputado Noel congelou a sua fala não sei se vossa excelência está se deslocando depois se vossa excelência conseguir estabilizar o sinal eu lhe concedo novamente a palavra a sua contribuição é muito importante aqui para a gente eu quero registrar a presença do professor Edgar Leite subsecretário de ciência e tecnologia quero registrar a presença também do professor Mário Carneiro magnífico vice-reitor da UERJ quero registrar a ausência da professora Luanda Moraes que por problemas de saúde na família hoje não pôde comparecer aqui a nossa audiência pública e bom então na sequência deputado Noel combino com vossa excelência que quando vossa excelência tiver com sinal mais estável eu devolvo a sua palavra e convido o professor Dario magnífico vice-reitor da UESO a fazer uso da palavra bom dia professor Dario uma alegria enorme termos a presença sua e de toda a comunidade da UESO de toda a comunidade da Zona Oeste aqui na nossa audiência pública bom dia a todos bom dia Andrew o professor Dario é quem vai fazer aquela apresentação sobre esse processo de incorporação então eu peço aí que a administração possa se preparar para colocar no ar beleza a gente vai colocar aqui no ar bom dia a todos e todas enquanto a equipe técnica coloca prepara a apresentação faço aqui minhas saudações aos deputados Flávio Serafim Valdeque Carneiro que preside essa audiência pública de hoje também saúdo ao deputado Lucinha aqui presente na bancada o deputado Eleomar Carneiro Neol de Carvalho e todos os demais parlamentares que estão nessa audiência de forma remota saúdo também ao presidente da UB Campo Grande que eu conheço já há algum tempo já participamos de algumas reuniões lá na UB e estendo meus minhas saudações a todos os representantes da comunidade da Zona Oeste aqui presentes aos representantes da comunidade oesiana docentes técnicos e discentes aqui presentes nessa reunião seja de forma presencial ou de forma remota a proposta aqui colocada é a proposta da incorporação da UES pela UERJ pelo projeto de lei projeto de lei esse que nasceu dentro da UES foi encaminhado pela UES através da sua associação de docentes através da sua associação de técnicos e conta com apoio e contribuição dos adicentes da UES esse projeto de lei foi encaminhado para a UERJ com a questão democrática afinal de contas não é possível fazer isso de forma imposta foi questionado lá na UERJ houve a tramitação interna também foi aprovado por seus segmentos internos docentes discentes e técnicos com aprovação no conselho universitário da UERJ assim como foi aprovado no conselho universitário da UESO essa proposta não é nova essa proposta vira e volta ela é mencionada essa proposta ela surgiu na história da UESO que iniciou já tem 16 anos a UESO tem 16 anos de existência por se não me engano essa é a terceira vez que essa proposta vem à tona das outras vezes sempre batalhamos sempre continuamos e sempre insistimos no fato de manter a instituição contudo dessa vez frente ao novo regime de recuperação fiscal frente às limitações frente aos históricos de solicitações ao executivo e ao legislativo que sempre nos apoiou quando podia mas que não obtiveram resultados tanto a comunidade interna da UESO como o apoio da comunidade externa da comunidade interna da UERJ encaminhamos essa proposta ao executivo e o governador encaminhou essa mensagem para essa casa parlamentar portanto a proposta tem origem na universidade e ela não é do governador ainda que coloco que ao longo desses anos todos esse assunto sempre volta 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 a ser mencionado a UESO tem um histórico presidente da UB que está presente de participarmos de diferentes reuniões ao longo lá no bairro de Campo Grande bairro de Bangu no bairro de Santa Cruz algumas em especial nas regiões do conselho de segurança do quadragésio do batalhão onde estamos sempre presentes e onde colocamos sempre nos colocamos à disposição qualquer representante da sociedade de Campo Grande que frequenta as reuniões do conselho de segurança do quadragésio do batalhão sabe disso e lá já foi colocada essa proposta algumas vezes e dadas as explicações e vem sendo dadas as explicações em relação a isso inclusive amanhã quinta-feira estaremos novamente lá e novamente daremos as explicações não há problema algum até porque somos servidores públicos e o principal dever do servidor público é servir ao público sou servidor público filho de servidores públicos meu pai era policial minha mãe era auxiliar de enfermagem e o principal dever de um servidor público é servir ao público nesse sentido a proposta aqui colocada é tem um principal foco salvar o ensino superior público na zona oeste se não ocorrer a essa incorporação frente as limitações do regime de recuperação fiscal frente as N negativas diferentes processos que a OESO já recebeu ao ESO ao final do regime de recuperação fiscal em 2030 corre o sério risco de não existir mais por pura na missão estou na gestão da OESO há nove anos respeito estou na gestão da OESO há nove anos participei portanto essa é a terceira gestão que eu participo ao longo desses anos frequentei por diversas vezes a secretaria de ciência e tecnologia frequentei por diversas vezes o parlamento essa casa parlamentar onde fomos muito bem acolhidos tanto pela comissão de educação quanto pela comissão de ciência e tecnologia também frequentei e fui algumas vezes a diferentes gabinetes de deputados inclusive da ilustríssima deputada Lucinha não sei se ela lembra disso mas já fui já estive lá e levando as demandas da OESO que existiam e sempre existiram e todos os parlamentares sempre atuaram muito em favor da OESO não nego isso de forma alguma não nego isso de forma alguma por favor o próximo ponto pode passar próximo slide a OESO até hoje está de forma provisória há 16 anos de prova provisória no instituto de educação superior o Saracubichek 16 anos de forma provisória próximo por favor próximo por favor isso aqui são algumas fotos lá que a instituição está lá de forma provisória próximo por favor e hoje em termos de solução para resolver essa questão do campus definitivo da OESO a solução mais viável é o processo que hoje se encontra no Palácio Guanabara esperando um decreto de utilidade pública do governador para desapropriação do imóvel da antiga é a foto que ali está à esquerda no qual nós fizemos uma visita técnica junto com a equipe da CINFRA que avaliou o imóvel para ter esse valor encaminhado dentro do processo para o PGR existe aliás um terreno à margem da Avenida Brasil ali tem um cartaz de greve porque um dos motivos do protesto além da questão da dignidade do servidor ela tem um campus próprio ela tem um campus próprio e nesse terreno nós fizemos uma movimentação contudo até hoje esse terreno está lá nota esse terreno não é da OESO é uma sessão provisória que encerra daqui a oito anos mas é do estado é do estado do Rio de Janeiro mas que se encerra daqui a oito anos contudo só a falha geológica identificada pela CINFRA o custo para corrigir essa falha geológica é maior que o custo para recuperar Moacir Bastos vou repetir o custo para corrigir a falha geológica do terreno da Avenida Brasil é maior que o custo da obra da Moacir Bastos houve também uma tentativa com o antigo secretário de Ciência e Tecnologia em relação a um campo de Santa Cruz da antiga Estácio contudo foi feita também uma inspeção técnica naquele espaço e se verificou que em termos de metragem quadrada aquela área é menor em metros quadrados que a OESO ocupa hoje no Saracubixec então simplesmente a OESO não comportaria toda dentro daquele espaço e tendo a característica daquele imóvel seria necessário demolir o prédio e construir novos prédios de maior altura como por exemplo os da Moacir Bastos próximo por favor percebam a proposta aqui colocada não é não é e eu vou repetir tirar a instituição da Zona Oeste não é nunca foi e nunca será tirar a instituição da Zona Oeste é para atender ali a Zona Oeste em especial aquela área lá a P5 que nós conhecemos muito bem Campo Grande Santa Cruz Bangu Realengo Guaratiba nós conhecemos muito bem todos nós todos aqui os representantes dessas moradores são moradores da Zona Oeste e eu também sou morador da Zona Oeste sempre morei na Zona Oeste sempre fui pobre sempre fui de origem pobre sempre fui de origem humilde acabei de falar da profissão dos meus pais e sempre morei na Zona Oeste é para atender para os senhores e as senhoras terem ciência 60% dos nossos alunos da graduação e pós-graduação são moradores ou trabalham na Zona Oeste 60% dos nossos alunos da graduação e pós-graduação são moradores ou trabalham da Zona Oeste outros 25% são moradores ou trabalham nos municípios vizinhos a Campo Grande e Santa Cruz Caxias Costa Verde aqueles municípios ali vizinhos só isso dá um 85% dos alunos da OESO então o nosso público sempre foi e continuará sendo voltado para a população da Zona Oeste porque como já dito pelo deputado Flávio é uma região carente de serviços públicos e nós temos a missão e continuaremos de servir em serviços públicos essa região a diferença é que agora esperamos e esse é o propósito desse projeto de lei fazer isso de forma consolidada não que nós não fazemos isso fazemos só que não é de forma consolidada não é de forma adequada hoje a OESO passa por um terrível problema eu vou citar aqui de falta de professores que impede inclusive está impedindo hoje o ingresso em um dos cursos da OESO nós não conseguimos abrir vagas de ingresso em um dos cursos por falta de professores não é a questão de vacância dos 11 professores que pediram os oneração que muito bem agradeço a LERJ por ter inserido no projeto de lei a questão dos 11 professores da vacância mais uma vez agradeço a essa casa os deputados dessa casa que trabalham pelo OESO todos eles tá mas não são esses 11 e não vão ser esses 11 e vão corrigir o problema de falta de professores o OESO precisa no mínimo no mínimo dos 128 professores que constam da lei 5.380 no mínimo percebam que se não tem esses professores não tem curso se não tem curso não tem oferta de curso se não tem oferta de curso a população não é atendida estamos falando de ofertar serviço para a população para a população ser atendida ela precisa ter uma infraestrutura ela precisa ter uma ferramenta ela precisa ter um equipamento público se esse equipamento público não funciona de forma adequada e infelizmente a população da Zona Oeste sabe dos diferentes equipamentos públicos que não funcionam de forma adequada ela não vai atender de forma adequada mas se esse equipamento público tem estrutura necessária ele é consolidado ele vai atender a população de forma adequada próximo por favor e nesses lá já nós temos alguns apontamentos estão listadas aqui algumas coisas que eu já mencionei da questão da falta de concurso público para atender que no caso atende a população da falta dos funcionários administrativos o que significa a falta de funcionário administrativo a UESO não tem quadro administrativo tá a UESO não tem quadro administrativo e daí o que isso impacta isso impacta por exemplo que a UESO não consegue gastar todo o orçamento que ela tem a UESO hoje tem um orçamento de 65 milhões ela não consegue executar todo o orçamento por quê? porque falta braço falta braço falta braço falta funcionário se tivéssemos funcionários conseguiríamos executar o orçamento completamente mas falta funcionário conseguimos fazer os contratos básicos de limpeza segurança e tudo mais mas alguns contratos adicionais nós não conseguimos fazer porque falta braço cinco minutos funcionário ok obrigado próximo por favor próximo por favor toda e qualquer universidade está centrada nesses três pilares ensino pesquisa extensão toda e qualquer universidade pública privada no Brasil ou fora do Brasil está centrada nesses três pilares ensino pesquisa extensão para fazer ensino pesquisa extensão é necessário ter uma lei adequada e a lei da UESA 5.380 não fornece isso ela não dá garantia das bolsas estudantis para fixação do aluno para as bolsas de pesquisa dos alunos ela não dá garantia do bandejão dos alunos nem dos auxílios por exemplo que se não tem estrutura física do bandejão do auxílio alimentação desses alunos ela não dá garantia dos projetos de extensão que atende de forma direta a comunidade temos alguns projetos de extensão através de captação de recursos da FAPERG projetos da FAPERG que nós conseguimos mas poderíamos estar fazendo isso através do orçamento se tivesse um quadro administrativo para tocar isso dois lei que permita que tocasse isso nós não temos nenhum nem outro mas a UERJ a UENF tem quadro administrativo e tem lei para isso mas uma vez a população da zona oeste não está sendo tratada de forma igual e isomônica com o resto da população do estado do Rio de Janeiro por quê? porque o seu aparelho público não tem a estrutura necessária chamo aqui um detalhe vou dar um exemplo nós temos um projeto que está até hoje parado da clínica escola porque nós temos curso na área de saúde o curso de farmácia junto com o curso de biologia que tem esse viés poderíamos através dessa clínica escola estar fazendo atendimento na população para exames clínicos gratuitos não fazemos por quê? falta de pessoal falta de espaço concordo? falta de espaço falta de lei adequada para isso mais uma vez falta é prejudicado próximo por favor então tem aí o trâmite da proposta de lei como já mencionei próximo pode seguir pode seguir a condição principal e eu reitero a condição básica principal é continuar na zona oeste continuar na zona oeste para quê? para atender a zona oeste se em qualquer momento ao longo desse processo aparecer uma emenda qualquer proposta que retire ao ESO que vai continuar com a mesma sigla só uma questão de sigla da zona oeste nós tiramos o processo da casa a nossa condição básica a nossa condição senequanão como nós gostamos de dizer em sala de aula é ficar e atender a zona oeste sua população seus conjuntos de serviços seu setor produtivo seu setor de serviços próximo por favor próximo por favor acabou acabou sendo retirado tinha um slide que eu gostaria de mostrar no qual tinha as cartas de apoio de de diferentes instituições eu peço por favor que verifiquem mais esses slides depois eu te restabeleço a palavra para a gente poder seguir então pode concluir e aí depois eu te restabeleço a palavra no qual nesse slide tinha a carta de apoio da associação comercial industrial de campo grande da associação industrial de santa cruz da associação industrial de campo grande do conselho de segurança do quadragésimo batalhão né além de outras instituições da sociedade civil de campo grande que nós buscamos interagimos e nos deram a carta de apoio para esse projeto porque repito novamente antes de tudo antes de tudo nós sua proposta é atender a zona oeste de forma plena repito aqui e vou reiterar caso não ocorra esse processo de incorporação frente a esse regime de recuperação fiscal e a taxa de evasão de docentes nós temos uma taxa de evasão de docentes imensa que não vai poder ser recomposta com o regime de recuperação fiscal ao exo vai até o final de 2030 fechar por inanição fechar por inanição não haverá mais da metade dos cursos dos alunos não poderemos fazer mais da metade dos cursos dos alunos em atendimento e aí o estado não vai manter uma instituição que atende quase nada obrigado professor dario até aí o restante da apresentação seria se puder deixar próximo por favor próximo por favor próximo por favor aí essas são as instituições a associação comercial que seja conciso mas que coloque como que a UERJ vê esse processo de incorporação para que a gente na sequência possa ouvir também as representações de Campo Grande além da Secretaria de Ciência e Tecnologia então bom dia professor obrigado pela presença bom dia deputado Flávio Serafini na pessoa na pessoa de quem cumprimento todos os parlamentares presentes cumprimento professor Dário vice-reitor da UESO na pessoa de quem cumprimento todos os membros da comunidade universitária da UESO e a todos os presentes que nos assistem presencialmente e pela internet para nós da UERJ foi uma honra muito grande que a UESO tenha nos procurado propondo a unidade das duas universidades do município do Rio de Janeiro localizadas no município do Rio de Janeiro nós entendemos que este projeto nos termos como foram colocados pelo professor Dário não vai extinguir uma universidade na zona oeste muito pelo contrário vai consolidar o projeto daqueles que sonharam em levar a universidade pública gratuita referenciada socialmente e de excelência para essa importante região do estado do Rio de Janeiro nós entendemos que a união entre o UERJ e o UESO vai fortalecer a ação daqueles colegas que há tantos anos estão lutando contra o descaso do poder público para com a universidade da zona oeste a UERJ o ser uma das universidades mais populares do Brasil está pronta para cumprir essa missão e não faz isso apenas pensando nessa comunidade universitária que tem sofrido tanto com a falta de estrutura a UESO não é hoje uma universidade é preciso que não nos apeguemos a símbolos e siglos a UESO continua sendo um centro universitário e isso lhe fecha as portas para ser uma universidade que faça plenamente ensino pesquisa extensão os alunos da UESO não tem direito por exemplo a bolsas de extensão a bolsas de monitoria de iniciação científica um curso de graduação que não dê o aluno acesso a toda essa dimensão é uma formação pela metade e a zona oeste não merece isso portanto a incorporação da UESO ao UESO vai manter a UESO na zona oeste inclusive com a mesma sigla mas a UESO vai estar auxiliada alavancada por toda a musculatura institucional e orçamentária da universidade do estado do Rio de Janeiro e a gente sabe que hoje quando completamos 20 anos da aprovação pela LERJ da lei de cotas nós temos hoje uma população discente na nossa UESO que é esmagadoramente composta por filhos da classe trabalhadora a UERJ hoje assim como a UENF e a UESO se traduzem nos principais projetos de inclusão social do nosso estado mas nós precisamos estender essas conquistas que a UERJ conseguiu ao longo de tantos anos à zona oeste aos nossos alunos da UESO aos nossos professores da UESO aos nossos técnicos da UESO e a toda comunidade da zona oeste o que nós sabemos que onde a UERJ chega ela muda o território e muda a vida das pessoas é claro que teremos benefícios para alunos professores e técnicos da UERJ com esta lei mas os maiores beneficiários são os moradores da zona oeste que passarão a ter contato com a vocação extensionista da UERJ que se espalha por quase todo o território desse estado e agora vai entrar forte na zona oeste com a bandeira unificada da UERJ da UESO com a expertise dos colegas da UESO e com todo apoio institucional da UERJ para modificar a realidade da vida do morador da zona oeste isso é o que a UERJ tem feito em todo o território e na zona oeste não será diferente a partir da aprovação dessa lei o morador da zona oeste vai poder contar com a maior universidade estadual desse estado e sentirá na sua realidade a modificação da sua vida como temos feito aqui na capital temos feito em São Gonçalo temos feito em Caxias temos temos feito em Friburgo em Resende agora a partir de agora também em Cabo Frio estamos indo para Vazlobo também no coração do subúrbio carioca estamos instalando polos de extensão em vários locais desse estado mas a prioridade da UERJ nesse momento é fazer com que este projeto de unificação da UESU com a UERJ seja plenamente exitoso trazendo muitos frutos para a zona oeste e finalmente deputado Flávio Serafim fazendo com que aquele projeto de universidade popular que todos os idealizadores da UESU sonharam seja exitoso com a garra e com a fibra dessa comunidade da UESU muito obrigado obrigado professor Ricardo Lodi eu agora passo a palavra para o subsecretário de ciência e tecnologia do estado professor Ricardo Leite na sequência vai falar aqui o representante da OAB de Campo Grande o senhor o doutor Rodrigo Lopes então subsecretário obrigado pela presença a palavra é sua bom dia deputado Flávio Serafim muita honra participar de mais essa audiência pública e eu gostaria de fazer minhas as palavras do magnífico vice-reitor Dario Necopsen e do reitor Lodi magnífico reitor Lodi a respeito da importância e da relevância dessa união entre a UESU e a UERC eu acho que é necessário isso está ficando claro aqui apontar que de maneira nenhuma me parece a comunidade da Zona Oeste do Rio de Janeiro ou do Estado deve perder um espaço de formação e de produção de conhecimento eu tenho a impressão que é muito claro isso todo o esforço é no sentido de que se ganhe espaços que se amplie a universidade pública gratuita e de qualidade possa continuar gerando eventos sociais de inclusão e promovendo o desenvolvimento do nosso Estado e das comunidades e nesse sentido também para os funcionários da UESU é importante que seja claro também garantido seus direitos e seja tranquilo concreto a sua incorporação ao ERG isso também os nobres deputados certamente encaminharão as soluções para isso e eu acho que esse também é uma coisa importante porque a dignidade do professor ela tem que estar à frente tem que ser observada e essa dignidade é fundamental para que a universidade realize a sua missão e há também uma outra coisa também acima de tudo relevante que deve ser notado é o respeito essencial à autonomia universitária as decisões que foram tomadas pelos conselhos da UESU e pelos conselhos da UERJ estão dentro do âmbito das prerrogativas legais universitárias no que dizem respeito à sua autonomia acadêmica as universidades elas têm capacidade e competência para tomar decisões no sentido de garantir a sua autonomia garantir a sua a sua realização enquanto vetores de produção de conhecimento e me parece e me parece que trata-se aqui no caso de uma decisão tomada pela UERJ que é uma instituição notável extraordinária do povo que pertence ao povo do estado do Rio de Janeiro e também pela UESU de uma decisão tomada no âmbito das prerrogativas da autonomia universitária e também da alta preocupação que tem o corpo docente e o corpo administrativo da UERJ e da UESU sobre a sua missão enquanto instituições de ensino superior eu acho que esse momento é um momento extremamente importante para o ensino superior no estado do Rio de Janeiro extremamente importante para a UERJ eu vejo assim eu acho que a UERJ que vem se afirmando na sua grandeza institucional nas últimas décadas dá um passo realmente relevante em direção da sua realização institucional contínua extremamente importante para a UERJ que se realiza então esse corpo de batalhadores professores técnicos extraordinários da UERJ que nesses últimos anos continuaram e acreditaram na instituição não só enquanto uma instituição de pesquisa de conhecimento mas também como uma instituição que atua na zona oeste uma instituição que tem uma vocação essencial ali na região também para o ESO para se realizar enquanto universidade da zona oeste dessa vez como UERJ eu acho que de maneira nenhuma eu não vejo que isso deva ser interpretado de outra forma se não como um passo fundamental no fortalecimento da universidade pública gratuita de qualidade e meus parabéns aos conselhos universitários da UERJ aos conselhos da UESO que tomaram essa decisão que é uma decisão em favor do conhecimento em favor da sociedade em favor da inclusão meus parabéns reitores meus parabéns então e agradeço para os deputados por estarem tomando essa discussão e conduzindo-a de uma forma competente é isso obrigado subsecretário na sequência passo a palavra para o representante da UAB de Campo Grande doutor Rodrigo Lopes Plaza bem-vindo para a gente é importante ter essa escuta não só da comunidade acadêmica mas também da comunidade de toda a Zona Oeste então sua presença enriquece muito aqui o debate obrigado bom dia bom dia a todos inicialmente queria consignar aqui minha admiração por esta dileta mesa na pessoa do vice-reitor professor Mário Neponseno o presidente dessa comissão Flávio Serafim deputado e a nossa ilustre guerreira deputada Lucinha da Zona Oeste demais deputados presentes reitor da UERJ magnífico e todos aqueles que dispuseram do dia de hoje para estar aqui presentes nesse debate tão importante para a Zona Oeste eu falo aqui na condição de advogado presidente da UAB de Campo Grande mas também de alguém que milita no meio acadêmico sou professor há 14 anos atualmente além de professor coordeno o curso de direito do centro universitário do Rio de Janeiro que sucedeu a antiga Moacir Bastos e vejo a conquista da UESO em 2005 como uma grande motivação para a Zona Oeste eu conheço de perto a realidade do cidadão que reside na nossa região sabemos das dificuldades que cada criança tem desde o processo de alfabetização em especial aquele processo anterior a uma graduação que muitas vezes é um sonho inatingível e ao ESO ela trouxe esperança a região da Zona Oeste é importantíssimo a gente identificar com um marco histórico acadêmico a presença de uma universidade ainda que enquanto fundação centro universitário na região especialmente em Campo Grande vejo com muita tristeza esse debate de hoje em um projeto que visa a extinguir a UESO conforme o projeto de lei 5071 e fragilidade que se demonstra no parágrafo segundo do artigo primeiro onde identifica que o campus atualmente no Sara Kubitschek está de forma provisória até um campus definitivo que vai ser instituído pela UERJ na Zona Oeste e sabemos que a Zona Oeste muitas das vezes é privada de muitas conquistas deputada a deputada o Sinha mencionou muito bem a questão eleitoral somos a grande região eleitoral do estado de janeiro e não me surpreenderia deputada se esse campus se esse projeto de lei realmente for promulgado ele for para a Barra da Tijuca e não fica em Campo Grande ou Santa Cruz porque a lei prevê por favor vamos garantir as falas manifestações ao final das falas por favor gente me entristece muito ver que muitas das conquistas da Zona Oeste e muito do que se fomenta na Zona Oeste não fique em Campo Grande Santa Cruz Cosmos Paciência Santíssimo Bangu gostaria hoje e falo aqui em respeito a meus colegas professores que estivéssemos debatendo sobre um projeto de lei que equiparasse os servidores da UESO quanto ao plano de cargos e salários aos servidores da UERJ estaria muito mais feliz do que estou aqui hoje porque de fato eu sei a realidade de um professor universitário e sei exatamente o quanto esse trabalho é digno e esse trabalho é necessário para o desenvolvimento da Zona Oeste vocês professores merecem muito mais do que as mesmas condições não só salariais mas de trabalhos que a nossa ilustre universidade do estado de janeiro que eu não preciso mencionar a qualidade e a histórica garantia de uma das maiores universidades do nosso país mas a UESO precisa existir a UESO precisa continuar foi uma conquista que não pode jamais retroceder tenho certeza que a questão financeira está envolvida está envolvida não somos levianos de falar ao contrário existe um projeto de recuperação fiscal mas que vai dar tanto ao estado as mesmas despesas se for incorporada a UERJ do que mantendo esses professores com salários dignos equiparados sim aos servidores da UERJ eu acho que o ponto que está sendo discutido aqui a convergência unânime de que a universidade não pode deixar de existir mas a questão que muitas vezes é simbólica e dá esperança à sociedade da zona oeste é que a UESO permaneça com seu nome com sua autonomia iremos sim lutar até o fim não estou questionando a qualidade do projeto nem as intenções da reitoria da UERJ da reitoria da UESO pelo contrário a educação ela sim está acima de tudo mas vamos lutar por nossa região chega de conquistas da zona oeste serem entregues a outros locais do nosso município do nosso estado e a região que muitas das vezes é tão vamos dizer assim tão devastada pós eleição estamos diante de um pleito eleitoral que se avizinha no ano que vem tenho certeza que muitos representantes para deputados federais e estaduais estarão lá presentes na nossa região e a maioria desde a deputada Lucinha nunca mais retorno esse diálogo com a população eu acho que muitas vezes falta e ratifico aqui e corroboro as palavras da deputada Lucinha quando entendo que 90% no mínimo da população na zona oeste é contra a retirada da UESO e do termo o nome da UESO mas sim todos somos favoráveis à manutenção dessa universidade em especial há uma equiparação justa e digna para os profissionais que ali estão fazendo parte da UESO sejam professores sejam administração sejam os servidores de apoio a todos os servidores da UESO meu maior profundo respeito e podem contar com a UAB de Campo Grande sempre que tiverem que lutar pela equiparação pela isonomia salarial e de condições de trabalho esse é o grande recado que eu queria deixar para vocês aqui e fico aqui vejo o manifesto que foi ali exposto pelo nosso querido vice-reitor a qual eu tenho o maior carinho estamos sempre lá e amanhã estaremos juntos na reunião do conselho de segurança da região AIS 40 mas aquele manifesto sim todas as instituições que ali assinaram e eu subscrevi fora no sentido da manutenção da UESO mas não da troca do nome da UESO para um polo da UERJ com toda a relevância que a UERJ traria para a nossa região mas a UESO existe a UESO é autônoma e eu espero que daqui a 20 anos a nossa UESO ainda existindo tenha tanta qualidade e tanta consideração em nosso território nacional com uma instituição de renome como a atual UERJ esse é o meu intuito a UAB está à disposição dessa casa para o debate para aceitar as críticas em contrário mas acima de tudo vamos preservar a educação e vamos ratificar a importância da UERJ nós merecemos a permanência da UESO nós merecemos que professores e servidores da UESO tenham o tratamento digno equiparado isônomo de todos os servidores da UERJ muito obrigado bom dia a todos muito obrigado doutor Rodrigo chamo agora para fazer uso da palavra também uma representante da comunidade de Santa Cruz a professora Eliane Pacheco dos Santos está remotamente participando bom dia Eliane bom dia tudo bem tudo bem te peço também que possa ser o mais concesa possível para a gente se garantir a maior participação de pessoas muito obrigado pela sua presença e a palavra é sua gostaria de agradecer primeiramente o convite é uma honra estar falando nessa casa de tanta importância do Rio de Janeiro eu sou professora do estado do Rio de Janeiro também sou professora do município e ao longo da minha vida fui estudante do estado fui estudante do município e no meu tempo não tinha o êxodo então quando eu recebi a notícia de que essa conquista teria outro rumo eu fiquei bastante preocupada e hoje eu represento a unidade para a EPEC Santa Cruz faço parte da mesma Secretaria de Ciência e Tecnologia que é o êxodo hoje depois de 16 anos passa por todos esse sufoco essa situação apresentada pelo vice-diretor então é de muita surpresa muita preocupação porque como hoje eu represento coordena a unidade da EPEC Santa Cruz ficou na minha cabeça ficou um impasse uma uma confusão de como eu ficaria mesmo sabendo a importância que a UERJ representa no Rio de Janeiro como ficaria essa universidade sendo polo hoje talvez seja uma modificação aparentemente necessária que vai resolver alguns problemas mas descaracterizar faltar a região que lutou tanto para se ter uma universidade uma extensão daquilo que a gente esperou tantas vezes indo por outro caminho a gente não sabe se no futuro esse polo vai conseguir se sustentar então hoje aqui a gente tem uma unidade que atende cursos técnicos ensino médio onde os alunos estão procurando correndo atrás de conseguir entrar numa escola técnica como a nossa e ver o futuro como o pulo depois do ensino médio eu vou para uma universidade na mesma região que eu morro e eu não sei se quando eles concluírem esse ensino médio que hoje a gente tem uma escola técnica no campus eu fiz aqui conversando com a direção da escola técnica nós somos um campus para quem não sabe ele comporta uma escola técnica de ensino médio comporta cursos de qualificação oferecidos de forma através de a forma fácil de ingressar nesses cursos é um sorteio é democrático e no ensino médio através de concurso então assim a comunidade tem cursos tem o ensino médio para oferecer atende uma população da zona oeste 100% da zona oeste e é o prestígio a zona oeste conta com uma escola técnica dentro da zona oeste então o morador de Santa Cruz morador de Santa Cruz morador do Impor ele consegue ter uma formação técnica de qualidade hoje por exemplo a gente atende o ensino médio integrado 800 alunos subsequentes 200 alunos a gente tem os projetos acontecendo federais os novos caminhos atendendo o antigo Pronatec a gente tem essa escola técnica ela promove promoveu o primeiro projeto empreendedor foi implementado na Faietec Santa Cruz é um projeto que contempla muitos alunos da própria escola e que leva ao empreendedorismo então atende a essa área industrial a gente não pode imaginar como é que seria a zona oeste se a Faietec não tivesse existido numa unidade implantada na zona oeste hoje a gente tem completos 23 anos não foi fácil não tem sido fácil os cursos de qualificação que são ingressados através do sorteio por exemplo atende hoje um total de vagas de 1.234 alunos atende atividade esportiva com 500 alunos então assim é um número muito expressivo e que conta que isso permaneça a comunidade conta a comunidade a gente conta com a Faietec para isso e hoje a gente tem prestado esse serviço à comunidade e a comunidade não imagina por exemplo se uma Faietec Santa Cruz fechasse ou se virasse um outro polo que teria uma falta de caracterização daquilo que foi pensado há 23 anos atrás que na verdade não começou como Faietec aqui era o antigo Matadouro passou a ser o SEI e do SEI a Faietec Santa Cruz surgiu com os cursos e implementando a escola técnica na região então assim realmente eu não como moradora da Zona Oeste como professora na Zona Oeste como funcionária do Estado não consigo imaginar que a solução seja virar um polo de descaracterizar a universidade eu gostaria inclusive de entender melhor porque que não temos ainda esse espaço essa definição de onde poderia ser o campus da universidade e deixar como sugestão que nós temos aqui no nosso campus a Faietec Santa Cruz uma área verde ainda não utilizada muito grande muito ampla fica aí para o presidente da casa analisar depois até quem precisar dessa informação até desse levantamento uma área que não está destinada a nada e que até nos atrapalha por não ter ali uma atividade que sirva para a comunidade uma área muito grande e dizer também que algumas pessoas aí comentaram sobre Santa Cruz ser perigoso eu atuo aqui como coordenadora do campus há seis anos volto nos dias de trabalho sabemos as dificuldades do acesso em épocas onde existem problemas como em qualquer região do Rio de Janeiro mas Santa Cruz é uma região que tem muita área segura uma área que precisa manter essas instituições justamente para que a gente mostre à população que é possível se viver na zona oeste e garanto a vocês que qualquer área que seja escolhida seja Campo Grande seja Santa Cruz vai ser a melhor opção para que a Luísa permaneça que a luta de vocês não é diferente da luta de outras instituições eu quando entrei aqui a gente tinha uma estrutura e seis meses depois o Estado entrou em greve nós tínhamos problemas financeiros no Estado e nem por isso a unidade fechou nós lutamos e há seis anos a gente vê a diferença do que é insistir para que as portas não peixam você é sincera que já houveram rumores de que a unidade teria dificuldade de dar continuidade aos cursos e a gente lutou por isso a gente foi junto a presidência foi junto as nossas diretorias e foi colocando a importância de manter os cursos e a unidade que a Unidade vai ter em Santa Cruz aberta então eu entendo que são dizer o ESO mas a gente tem que continuar lutando a minha opinião é que a gente precisa manter o ESO como o ESO e exigir dos governantes exigir de quem seja governador que as coisas aconteçam para que o ESO permaneça gostaria de agradecer a oportunidade e concordo com aquelas pessoas que aprovam e que queiram a permanência como o ESO e não como o Paulo da UED obrigado Obrigado professor Eliane sua presença contribui muito aqui com o nosso debate e eu chamo para fazer uso da palavra agora o representante da associação dos docentes da UESO o ex-reitor da UESO professor Alex da Silva Cerqueira Bom dia Bom dia Alex bem vindo Bom dia Bom dia muito obrigado Bom dia a todos da pessoa do deputado Serafini cumprimento a todos os deputados e autoridades presentes o professor Dario também meus cumprimentos professora Catarina cumprimento todos os docentes e licentes técnicos da nossa instituição e membros da sociedade civil aqui da Zona Oeste para te iniciar gostaria de falar um pouco vou me apresentar meu nome é Alex sou morador de Campo Grande nasci na maternidade de Campo Grande que hoje já não existe fui da torcida galo do nosso atleta do Campo Grande Atlético Clube frequentei as quadras da União da Ilha de Guaratiba do Sereno que é de Campo Grande festas de esterro festival de verão desfile na regional estudei no tradicional colégio público a Raja Gabaglia a minha graduação foi na Universidade Rural eu transitava 75 aproximadamente 75 quilômetros diários na antiga Rio de São Paulo para poder estudar fiz o meu mestrado de doutorado na UFRJ era necessário acordar 4 e meia da manhã para chegar ao centro de Campo Grande antes das 6 horas para estar na UFRJ às 8 horas para poder estudar então e dei aula também no colégio Aldebaran à noite lá em Sintacus na comunidade de Antares só quem é morador de Campo Grande sabe do que eu estou falando é o cotidiano nosso é o cotidiano do meu bairro de onde eu não pretendo mudar fui reitor juntamente com o professor Bosco no período de 2013 a 2016 começo até de 17 e aproveito esta oportunidade também para expressar o meu apoio ao projeto 5071 e também manifestar o apoio dos ex-reitores da UESO professor Roberto Soares de Moura reitor no período de 2009 a 2013 e professora Maria Cristina de 2017 a 2020 todos nós apontamos para a necessidade de aprovação deste projeto para salvar a instituição do iminente colapso ouvir aqui a fala do professor Dari de chegar em 2030 não chega do jeito que está nós não conseguimos passar mais 5 anos aqui essa que é a realidade da nossa instituição esse projeto que determina e promove a incorporação da UESO pela UERJ consolida a universidade e traz melhorias para a zona oeste reforço para a zona oeste e não apenas para o quadro atual de docente de centros e técnicos da nossa instituição sabe deputado professores presentes deputado professor Valdeck toda a capital ela tem uma instituição forte uma instituição pública que atende a demanda da sua população a capital da zona oeste é campo grande porque ela fica ela está centrada ela é o centro aqui dentro da dimensão geográfica é campo grande é fácil a localização por todos os outros bairros e o IBGE também terminou o seguinte que campo grande é o bairro mais populoso do Brasil então é manter o ESO dentro dessa comunidade dentro de campo grande não tirar da zona oeste é manter dar esperança ao catador ao reciclador ao artesão ao desempregado à mãe à avó que quer ver o seu filho estudar que não teve condições que muitas das vezes não conseguiu não teve incentivo como eu tive de procurar de ir para outra porque as vezes você tinha que estudar tinha que trabalhar você não consegue ouvir isso com os meus colegas alguns colegas aqui que residem próximos os alunos da UESO são a razão de existir dessa instituição todo professor ama lecionar ama estar junto com o aluno passar conhecimento não podemos estar esta região sem uma instituição forte por isso eu apoio esse projeto pois a instituição não sairá de campo grande ela foi criada para ficar aqui na zona oeste e com essa fusão vai permanecer aqui o PL entende dessa reivindicação mantém essa reivindicação e eu não pretendo desculpa professor eu não pretendo ir para o Maracanã eu pretendo continuar trabalhando aqui na zona oeste porque eu moro aqui eu resido aqui eu quero fazer essa transformação aqui na minha região sabemos que em alguns polos apresentam alguns problemas como qualquer instituição superior no nosso país temos essas dificuldades porém posso garantir que nenhum desses locais onde a UERJ está com o seu polo enfrenta a dificuldade que a UESO enfrentou ao longo de seus 16 anos de existência a fusão o UESO o UERJ busca o fortalecimento das duas instituições temos condições de crescer mas precisamos existir e ter condições para isso desenvolvemos pesquisas temos convênio com indústrias temos convênio temos três programas de pós-graduação dez cursos de graduação não somos pequenos mas não temos o reconhecimento do nosso esforço mesmo após 16 anos de existência a instituição não experimentou quase nenhuma melhoria que contribuísse de fato e de direito para o seu fortalecimento para uma entrega adequada para uma qualidade maior para a nossa população em relação ao campus a UERJ já tem já tem expertise nessa formação nessa encampação nessa unidade eu não vi em nenhum caso que houve uma migração para o Maracanã ou que se fechou permaneceu em São Gonçalo permaneceu em Nova Friburgo e modificou e modificou aquela região aquela realidade dando maior qualidade concluendo ok eu novamente pergunto como eu vou perguntar como a instituição de ensino sobrevive com os seus servidores sem planos de cargos e salários sem dedicação exclusiva sem direitos mínimos compatíveis com a formação de um servidor já foi dito aqui diversas vezes que a UESO está na UTI que a UESO sobrevive mas ninguém vive uma vida numa UTI ninguém sonha numa UTI ninguém sonha termino já deputado concluído eu digo como ser humano como professor educador e ex-gestor jamais matei sonho de pessoas principalmente de jovens que buscam a sua qualificação isso nunca pesou e não pesará na minha consciência negar o PL 5071 é matar o sonho de docente técnicos moradores que não tiveram incentivo que eu tive e estudantes do ensino básico para mudarem sua realidade de vida é privar esta capital da Zona Oeste em ter uma instituição forte consolidada e capaz de modificar a vida dos seus conterrâneos eu quero modificar a vida dos meus conterrâneos que aqui estão concluindo vossos mandatos termino citando Gonçalves Dias no seu poema Índio Tamuio não chores meu filho não chores que a vida é luta renida viver é lutar a vida é combate aos fracos abate que os fortes os bravos só podem azutar e lutamos por uma instituição consolidada na Zona Oeste juntos com o Oeste vivo o ensino público de qualidade muito obrigado obrigado professor Alex chamo agora para fazer uso da palavra o também professor Rony Estrela professor de História e Sociologia da Rede Pública e Privada representantes da comunidade Rony está online bom dia Rony obrigado pela presença peço aí também o máximo de concisão ok bom dia bom dia a todos bom dia a todos deputados representantes aí das universidades a minha opinião é a seguinte eu sou professor da Rede Pública e da Rede Privada professor de curso de cursinhos da Zona Oeste estudei na Zona Oeste estudei em escolas públicas e participei principalmente de algumas reuniões importantes no sindicato de professores obrigado e eu vejo a minha opinião é a seguinte eu vejo com muito medo essa ideia de tirar no caso incorporar ao ESO que foi uma luta de grande de grande concisão na época em 2005 que foi uma luta importante da comunidade da própria sociedade civil e vejo com medo por quê porque quando você cria uma universidade ou um centro universitário o sonho de todo centro universitário de toda universidade é justamente criar uma autonomia administrativa universitária eu me lembro perfeitamente lá em 93 quando foi criada a UENF na época da gestão do Darce Ribeiro do Neonel Brizola existia um processo de luta de autonomia por parte da UENF porque a UENF tinha uma mantenedora inclusive a UENF também queria pegar cursos lá e manter a UENF no polo dela e lutaram tanto por isso brigaram por isso e conseguiram a autonomia universitária da UENF e após essa autonomia universitária da UENF a UENF explodiu bombou e a luta foi constante e aqui parece que querem fazer um retrocesso um retrocesso absurdo voltar atrás quer dizer querem colocar uma mantenedora algo que teoricamente é péssimo porque você tem que dar autonomia e investimento para essa universidade a UESO é nossa a UESO é da Zona Oeste a UESO é da população da Zona Oeste eu acredito muito aos deputados que estão apoiando a permanência da UESO com esse nome com esse processo na Zona Oeste para satisfazer principalmente e principalmente ajudar no processo de investimento de novos cursos da UESO de investimento em extensão e isonomia administrativa a gente não pode usar o princípio do corporativismo achar que mudar para um polo isolado um polo avançado da UESO isso vai melhorar de certa forma o investimento na própria UESO então isso para mim é um retrocesso muito grande ou seja nós não temos que pensar no nosso bolso não temos que pensar que isso vai melhorar o corpo docente que isso vai melhorar em termos econômicos nós temos que pensar na nossa comunidade então o que eu penso é o seguinte a autonomia tem que ser feita nós temos que melhorar criar uma outra região para que ela possa se instalar principalmente investimento principalmente investimento na produção tecnologia o lugar para ela ficar mas não incorporar o ERG eu não sei até que ponto isso vai melhorar em termos de investimento vai ser um polo isolado ou seja nós temos que entender que a universidade é da Zona Oeste a universidade foi criada para os moradores da Zona Oeste principalmente para os alunos da Zona Oeste e de certa maneira o investimento tem que ser feito de maneira isolada a ela e não acreditar que o processo de incorporação vai melhorar de alguma forma ou seja eu vejo isso com muito medo não sei o futuro disso se isso espero que não seja aprovado eu vejo com muito medo essa questão de incorporar a UERG ao ESO isso vai prejudicar muitos dos alunos porque existem alunos que eu participo que eu dou aula e que querem uma universidade própria da Zona Oeste com investimento com extensão com curso de pós-graduação com curso de mestrado e no entanto esse sucateamento que vem acontecendo na UESO isso na verdade é um investimento que de certa maneira retira a autonomia dela e nós temos que criar uma autonomia e não retroceder e não buscar uma forma de passar a mão por cima e dizer vai melhorar com a UERG nós vamos entender que a UERG ela vai investir isso não vai acontecer nós temos que ter uma universidade nossa para investir em indústrias em tecnologias coisa que o sonho sempre foi um sonho daquela Zona Oeste sou morador de campo grande e vejo com muito medo esse processo de acreditar que usando a UERG como braço como polo isso vai melhorar em termos de tecnologia então eu acredito que a UESO tem que permanecer na Zona Oeste melhorar o campus comprar um terreno investir na Zona Oeste investir no processo e formação dos professores da Lisonomia acredito nisso mas não acredito que sinceramente que esse braço criar uma mantenedora ou seja voltar retroceder ao invés de dar autonomia universitária para a UESO isso vai melhorar de certa forma a presença ou o investimento da UESO em relação ao processo educacional eu não vejo com bons olhos então por isso eu luto sempre vou lutar para que a universidade a UESO que foi uma luta de todos de muita gente de garra principalmente de sangue que foi dado para trazer a universidade para a Zona Oeste seja tirada daqui no sentido de criar um polo avançado da UESO e principalmente acreditar que essa universidade ela tem que ser diretamente direcionada aos alunos que moram aqui que residem aqui e que terão oportunidade exclusiva de manter o ensino de qualidade mas na Zona Oeste e não como um polo avançado da UESO que eu não sei o futuro disso ok muito obrigado agradeço a todos pela compreensão e por ter me ouvido obrigado Rony passo agora a palavra para a representante do DCE da UESO a Isabela de Araújo Oliveira Galdino por favor peço que entregue o microfone aqui para a Isabela bom dia Isabela obrigado pela presença bom dia por favor o volume do microfone parece que está baixo oi está dando para ouvir agora está bom dia eu sou a Isabela Galdino eu estou aqui hoje como jovem da Zona Oeste como jovem estudante da UESO e acima de tudo como representante do DCE ou seja representando os alunos da Zona Oeste eu vou falar na verdade o que ocorre na UESO hoje quais são as nossas oportunidades e o que a gente está passando ali dentro então assim nós não de forma nenhuma queremos que a UESO saia de campo grande nós queremos um campus próprio pois a UESO fica dentro do Instituto Saracubtchek mas queremos que ela continue em campo grande bom o que a UESO passa hoje é um efeito dominó é um problema que derruba outro problema que cai para outro problema e isso afeta diretamente nos alunos falam sempre em oportunidade para o jovem da Zona Oeste mas o jovem da Zona Oeste está aqui agora e a gente está querendo falar a oportunidade que o jovem da Zona Oeste está tendo na UESO é o seguinte é a gente chegar na UESO sem bandejão sem dinheiro para comida ou seja a oportunidade que a gente está tendo dentro da UESO é fome é a gente passando fome para estudar a evasão dos professores ela incide diretamente nos alunos não tem professor querendo trabalhar uma coisa é você chamar um professor sentar ele do seu lado e perguntar o que ele acha uma coisa é você chamar o aluno fazer uma pesquisa o que os alunos acham outra coisa é o que nós escutamos nos corredores é o que nós estamos escutando dentro de sala de aula e o que é que nós estamos escutando dentro de sala de aula é professor reclamando de trabalhar é professor dizendo que ganha mal que não tem onde almoçar é aluno andando mais de 20 minutos embaixo do sol para chegar na universidade com a marmita já estragada não tem dinheiro para comprar comida não tem bandejão essa é a nossa realidade não tem professor querendo trabalhar temos poucos professores diante disso então nós temos uma aula às nove da manhã a outra só depois às duas da tarde depois outras oito e cinquenta da noite ou seja nós ficamos o dia inteiro na universidade sem ter o local para comer nós ficamos no local totalmente isolado não tem ponto de ônibus perto então é tudo muito muito complicado essas oportunidades essas empresas a Gerdal o porto de Sepetiba eles não abrem oportunidade para a gente eles não abrem oportunidade para a gente como estudante da UESO isso não acontece eles podem abrir oportunidade para pessoas moradores da zona oeste em geral mas dizer que eles abrem oportunidade estudante da UESO aqui isso não ocorre isso não ocorre pessoas querendo estudar na UESO isso também não ocorre o que está ocorrendo pessoas que passam para a UESO e ali ficam pois não passaram para outros lugares com licença por favor tudo bem você tem que todo direito de falar peço até desculpa é que a moça ali está um pouco exaltada por favor a senhora continua por favor gente porque a senhora é aluna e sofre também por favor sim sim mas vamos garantir a fala aqui da estudante ir até a zona oeste e assistir o que está acontecendo é uma situação é muito bom mas viver o que nós estamos vivendo no dia a dia é outra situação nós não temos alunos que querem estar na UESO nós temos alunos que passaram para a UESO estão lá porque não passaram para outros lugares assim que sai a lista das pessoas que foram convocadas nós ficamos apreensivos porque nós sabemos muito bem que depois que eles forem chamados para outras universidades eles vão para outras universidades e se não forem chamados aí sim eles continuam na UESO é o mesmo que ocorre com os professores cada vez que abre outro concurso outra oportunidade com salários melhores eles trocam e vão para outro lugar o que eu escuto de professor ali dentro é professor dizendo que só está ali para pagar parcela do carro é professor que está ali fazendo investimento porque sabe que recebe atrasado é professor dizendo que se arrependeu de entrar na UESO e eu nunca vi isso uma universidade pública onde você deveria bater no peito e dizer que dá aula ali com orgulho eu nunca vi isso eu nunca vi tanta gente que conhece a UESO junta numa mesma sala fora da UESO porque onde eu vou eu tenho que explicar o que é a UESO ninguém conhece nós temos que apresentar a UESO para as outras pessoas eu nunca vi alguém da Zona Oeste falar eu quero estudar na UESO muita gente nem mesmo que da Zona Oeste muita gente nem conhece a UESO nós temos que explicar nós temos que pedir por favor entra lá no site vê o curso a maioria sequer conhece quem dirá as empresas o que nós estamos passando hoje é desemprego essas oportunidades que vocês falam que o jovem da Zona Oeste tem com a UESO isso não acontece a gente sai da UESO desempregado a gente sai da UESO já chega na entrevista quando ocorre quando nos chamam para uma entrevista tendo uma cartinha pronta explicando o que é a nossa universidade e por que nos contratar é isso que ocorre por favor faço brevidade aí eu complemento a fala primeiramente já boa tarde meu nome é Jéssica a minha história com a UESO começa lá em 2013 foi a faculdade que eu passei e terminei em 2017 fiz polímeros na época e quando eu passei na faculdade em 2013 nossa eu fui a primeira da minha família vocês imaginam e quando eu percebi na verdade era uma pseudo faculdade universidade na verdade porque a gente não tinha bandejão não tinha bolsa laboratórios completamente sem equipamentos quem faz pesquisa sabe o que é preciso ter uma balança ter equipamentos básicos nós não tínhamos isso em 2013 e aí me formei ano passado eu pedi um reingresso quem faz faculdade pública tem esse direito de pedir um reingresso e eu tomei um susto porque quando eu cheguei na UESO e eu vi como que ela estava caída eu falei gente não acredito eu achei que poderia ter melhorado mas ao contrário piorou menos professores o professor Dali botou até foto bonita porque assim se vocês entrarem na UESO e verem como é que ela é tem que até tomar cuidado para nada cair na cabeça os laboratórios mais ainda debilitados menos professores ainda e eu estou falando de vivência pessoal vocês podem entrar no Instagram e perguntar para qualquer aluno período passado não teve nenhuma disciplina ofertada no quinto período de engenharia de produção isso é atraso de um período são seis meses da vida de um aluno o que a Isabela falou que o aluno ele não tem reconhecimento na UESO isso é completamente verdade eu tive que fazer quando eu terminei em 2017 fazer pós-graduação em outras instituições para poder ter reconhecimento porque somente com o diploma da UESO não teve oportunidade eu queria muito falar em relação aos professores porque eles batalham muito não estou aqui defendendo o professor muito pelo né mas é chega a ser triste você ver um professor que ganha tão pouco numa universidade trabalha tanto e realmente os professores estão muito insatisfeitos e completamente com razão é um absurdo você ver um professor universitário que fez doutorado quem é do meio acadêmico sabe o quanto é difícil fazer um doutorado uma pós enfim tudo e passar o que eles estão passando e os alunos que estão sendo afetados eu acho até chega a ser um pouco até irônico vocês falarem tanto porque o pessoal da Zona Oeste não quer vocês por acaso perguntaram aos alunos que estão na UESO porque os alunos querem concluindo então assim eu acho que se vocês estão aqui representando o povo representem e representem os alunos porque os alunos precisam dessa incorporação e eu acho engraçado falar que a UESO vai existir para de existir sumir mas a palavra é incorporação é aquilo que é incorporado integrado e não é aquilo que acaba de existir obrigado Jéssica bom para finalizar concluindo por favor o tempo já se botou para finalizar nós gostaríamos também de deixar claro que após diversas assembleias diversas reuniões nós alunos tivemos mais de 75% dos alunos a favor da incorporação ok está ótimo obrigado muito importante também a presença dos alunos aqui e chama a palavra agora fazer uso da palavra o senhor Diego Pinto Carvalho também representante da comunidade morador da Zona Oeste peço que leve o microfone ali camisa verde boa tarde primeiro a gente queria agradecer o convite aí do nosso deputado Flávio Serafim da deputada Lucinha queria queria agradecer a presença de todos os professores aqui presentes como a nossa aluna da UIS falou e correta a questão como está o estado da UIS hoje é um estado precário a gente sabe disso mas nós temos que colocar se nós somos um centro um centro universitário nós podemos ser uma universidade por que não nós teríamos que ver um espaço melhor para o ESO para poder colocar os nossos alunos a gente sabe hoje que a UISO está precária e os professores tem que ter um salário adequado o professor tem que ganhar bem a gente sabe disso a gente sabe que a realidade não é essa então eu acho que se colocar um polo deputado Lucinha e nosso deputado Flávio Serafim se colocar um polo acho que vai piorar eu tenho certeza que vai piorar porque um polo é um polo não é uma universidade uma universidade é completamente diferente se você pega uma universidade e coloca na zona oeste e pega a área da moça e baixo como o nosso vice-reitor falou você vai dar um agradecimento ao ESO e você não vai você não vai ter um polo da UERJ um polozinho da UERJ lá no Saracubixec que ali é um estado precário que eu sei que vocês são professores eu também sou educador então vejo que é um estado precário eu acho que todos nós temos que tanto os professores quanto os deputados teria que ter uma conversa com o governador para poder trazer melhorias para o ESO condição de trabalho para cada professor e principalmente pensar nos nossos jovens no futuro da nossa cidade como nós somos educadores a gente sabe que o futuro da nossa cidade são os jovens e hoje se você tira e coloca um polo você tira toda a juventude da zona OES tira toda a juventude daquele jovem para poder ter uma qualificação profissional quando a minha amiga não sei qual é o nome da aluna fala que lá os polos lá do Distrito Industrial de Santa Cruz quanto de Itaguaí não não dá oportunidade vocês estão tendo a voz aqui vocês estão aqui com o deputado com os parlamentares para poder discutir essa matéria isso seria muito bom de você fazer você ter sua formação já sai o que? empregado você já tem a sua qualificação já sai direto para a Gerdau então isso tem que ser discutido então eu acho que vai ser um retrocesso se você extinguir a UESO então eu sou a favor da permanência da UESO mas sendo uma universidade e não sendo um polo sim da UERJ tá bom deputada obrigado a todos e boa tarde obrigado Diego gostaria de chamar para fazer uso da palavra agora representante das do ERJ a professora não desculpe vamos começar pelo representante dos técnicos da UESO que ainda não falaram o representante do Cinto Perdi quem vai fazer uso da palavra pelos técnicos Gaúcho tá ótimo então vamos lá com a sua objetividade bom dia e bem vindos bom dia em seu nome presidente será fim cumprimento a todos os deputados e em nome do professor Dário cumprimento a todos os docentes reitores e a todas as entidades participantes dessa dessa audiência híbrida né eu participei da última gostei muito achei proveitosa e estou tendo esse prazer de participar dessa bom 16 anos 16 anos é a idade que que é o ESO tem né isso previdenciariamente seria metade do tempo de serviço de uma mulher daqui a pouco tem a outra metade e essa mulher essa professora esse técnico não tem lei para aposentar já vamos começar por aí e 16 anos equivale a 4 mandatos eu ouvi falar aqui em 3 mandatos 16 anos são 4 mandatos em 4 mandatos o que que foi feito para o ESO para que esses técnicos que estão aqui não estejam com 60% do salário defasado e aí eu pergunto até o AB sabe disso sabe sabe que eles estão ganhando 60% do salário que ganhavam que eles estão passando fome para ensinar estou perguntando não estou falando nem nomes estou falando da entidade porque eu vejo às vezes até a rede de televisão falar aí eu já vou falar de ministério público dando prensa lá em São Paulo numa oficina de bolivianos e eu vejo aqui o servidor público passando fome para ensinar são 4 mandatos nesses 4 mandatos como é que deixaram ficar assim eu pergunto faltou salário para o deputado faltou salário para o governador faltou salário lá na OAB não mas para eles faltou para eles faltou então estamos defendendo para continuar com o que? com isso? e outra coisa a iniciativa foi da academia foi das universidades foram dos reitores dos servidores eles ao ESO pediu ajuda ao ERG ao ERG na pessoa do reitor estendeu a mão e espera contar com os deputados para apoiar essa causa o que não dá o que não dá é para ficar 16 anos o conselho de educação está aí pode me confirmar já não quer legitimar nem como centro universitário porque não tem lei para plano de cargo de docente não tem lei para plano de cargo de técnico como? então dizer que ah eu quero manter quer manter o que? quer manter o que? a aluna falou ali não tem onde comer não tem onde lanchar quer manter o que? estão sonegando então resende por ter um polo da UERG virou uma desgraça virou uma para não dizer um palavrão Caxias tem polo da UERG eu acho que a UERG não vai piorar para ninguém não vai acho que não sou da UERG 47 anos de trabalho na ativa então 16 anos sou da UERG sou do sindicato sou do conselheiro universitário de legislação e norma e aqui eu não ouvi falar aqui como eu ouvi na outra três pedras fundamentais todos foram lá inaugurar pedra fundamental da UERG faturaram os votos e cadê o prédio cadê está lá numa escola pública até hoje a UERG vê isso também a deputada vê isso também ah bom eu folgo em saber eu folgo não eu não citei o seu nome como não citei o nome eu não citei o nome de ninguém eu estou defendendo um a parte o discurso a discussão é salutar eu estou dando a minha posição não mas eu não citei o seu nome se o presidente quiser após a sua fala a gente vai avaliar eu vou passar se eu me estendo muito mas eu estou vendo aqui umas defesas do indefensável é isso que eu estou vendo porque vocês que são alguém tem funcionário da UERG aí ué ganhando quanto que vocês estão ganhando eu estou mentindo então pronto fala Cássia é bom que a máscara cai boa tarde pode continuar boa tarde já boa tarde a todos muito obrigada aqui pelo espaço deputado e demais autoridades eu estava na primeiro no primeiro dia que a APL veio para o discurso e estava junto com os técnicos sou Cássia Gonçalves sou representante coordenação geral do Cento Perde e não houve palavrão eu gostaria na hora que ele falava extinção as pessoas falavam fusão sim sim e eu é muito ruim deputado ser acusado de uma coisa que não aconteceu porque eu estava junto com outras ou com outros e que hora nenhuma foi falado palavrão então eu gostaria eu voltei nesse assunto porque é muito ruim acusar as pessoas de ter feito coisas que não fizeram então gostaria que para elucidar isso se for o caso entendeu de reaver a gravação e colocar o técnico que faz auditoria de fala porque não foi falado palavrão essa é uma questão eu admiro muito todas as comunidades aqui presentes e a fala de vocês represento o lado de o ponto de vista de vocês mas eu como representante dos técnicos administrativos estive em 2016 junto com a reitora que está aqui do lado e a porta fecha para o ESO aqui dentro também dessa casa a porta fecha para o ESO e fechou várias vezes não se anda com nada da OESO não progride nada não avança com lei dos técnicos administrativos não avança com a legislação dos professores não avança com a legislação do aluno escutar o aluno em 2016 dizer eu não me sinto universitário escutar hoje essa aluna dizer eu passo fome e agora fazer discurso fazer discurso em prol da OESO nós estamos aqui defendendo a OESO sabe por que estamos defendendo a OESO porque eu tenho plena convicção que a UERJ abraçando a OESO só Campo Grande só tem a ganhar não só Campo Grande como todos vocês não devam ter nenhuma dúvida você sabe por que? porque eu também há 35 anos sou da UERJ e eu vi o quanto que essa universidade avançou em cotas é o primeiro a colocar agora há pouco tempo colocou auxílio creche para aluno que tenha lá o filho que tem que botar na creche tem que estudar 900 reais avança avança no negro no curso noturno é primeiro em tudo então não tem como companheiros amigos pensar que a UERJ vai piorar a situação vamos ser justos não vamos ser eleitoreiros eu não quero aqui fazer campanha não sou filiada a partido voto voto sim Flávio Serafim sempre votei no senhor entendeu? eu confio totalmente na sua integridade de saber de escutar o help temos que escutar o help está na hora está na extinção eles vão sucumbir eles estão pedindo ajuda e não é salário não é existência deputada eu não falto com respeito com a senhora não entendeu? tenho muito e várias vezes já discutimos tem que ser discutido mas tem que ser escutado o clamor o clamor não é só os professores muito obrigada desculpa o meu tempo entendeu? e eu quero muito 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 que a UERJ entre sim em Campo Grande que entre na Zona Oeste que eu tenho certeza absoluta certeza que a UERJ vai melhorar a vida da comunidade e desse aluno também para eles se sentirem alunos muito obrigada Kácia só vou fazer uma observação a todas e todos que estão nos acompanhando primeiro eu quero agradecer aqui a confiança mas eu quero dizer que não nos ajuda nesse debate envolver questões eleitorais obviamente isso aqui é uma casa política todos aqui somos deputados todos os deputados somos eleitos representamos setores diferentes regiões diferentes categorias diferentes isso faz parte a gente está aqui tentando debater o futuro do ensino superior na Zona Oeste mas que a gente tem aqui posições de pessoas que defendem o ensino superior na Zona Oeste mas que nesse momento apontam para estratégias diferentes o objetivo dessa audiência pública é a gente pensar qual é o caminho que vai nos levar melhor para o fortalecimento do ensino superior na Zona Oeste então vamos tentar pegar esse foco fazer esse debate para a gente conseguir fortalecer para a gente conseguir chegar ao entendimento eu por exemplo serei um dos relatores do projeto que vai a voto não sei se vai ser aprovado se não vai mas ele vai ter uma relatoria eu por exemplo tenho prestado atenção em todas as falas para tentar pegar elementos que ajudem a caso o projeto seja aprovado obviamente se ele for aprovado vai prevalecer uma estratégia mas que ele incorpore elementos das falas de quem hoje está contrário porque tem uma série de preocupações assim como caso o projeto não seja aprovado tem que ser apontado tem que ser apontado um caminho o que não dá é para o êxodo continuar morrendo de nanição então o objetivo da audiência é a gente conseguir promover síntese então eu queria só fazer um apelo para a gente reestabelecer aí esse porque eu sei que os ânimos vão se exaltando faz parte do debate eu só queria pedir deputado que depois eu queria responder o representante aqui claro já vou te passar ele se referiu a minha pessoa eu tenho direito a resposta porque eu sou parlamentar aqui na casa e aqui sempre nós prezamos por isso todas as audiências públicas que qualquer setor da sociedade cite direto ou indiretamente um parlamentar ele tem direito a resposta já vou te passar a palavra deputado eu só quero destacar uma coisa a LERJ tem se esforçado muito para ajudar o ESO tanto que a LERJ liberou recursos para que a LERJ pudesse comprar uma série está um processo que está se arrastando assim como a gente na LERJ também tem lutado muito para garantir os direitos dos servidores eu cito aí a deputada Lucinha como também uma das nossas aliadas só que tem questões que não passam exclusivamente pela LERJ a gente não tem como votar o plano de carreiras da UESO a gente chegou a votar aqui na legislatura passada um projeto do então líder do governo Edson Albertas para que a UESO tivesse um pouco mais de autonomia nos enquadramentos e essa lei não foi sequer respeitada nem foi votada não foi votada foi aprovada só que não conseguiu ser implementada porque era uma iniciativa que não bastava sair do parlamento porque tinha que vir do governo etc então o que é só destacar é que nós deputados temos uma série de limitações era nessa questão Flávio pode falar deputado deputado Flávio Zerafini ao companheiro que me situou ali diretamente que aqui nós temos o direito só um momento em todas as audiências públicas quando alguém citar direto ou indiretamente de responder dizer ao nobre deputado ao nobre companheiro que é do sindicato que é da UERJ que eu não tenho nada a ver com a UERJ agora a sua fala é uma fala que discrimina muito quem luta em defesa da população da Zona Oeste eu aqui nessa casa aqui estou no terceiro mandato eu nunca votei em um projeto de incentivo fiscal de benefício fiscal nunca fui de base de governo estou aqui de oposição sempre de governo e sempre lutei para que a UESO tivesse a sua sede própria se o senhor não tem conhecimento é bom que o senhor tenha conhecimento você não despejar palavras que estão totalmente equivocadas não só eu como deputado Flávio Zerafini e outros deputados estamos lutando há bastante tempo para que a UESO possa ter seu espaço próprio para que se fortaleça enquanto universidade da Zona Oeste para jovens da Zona Oeste isso é uma inverdade isso me ensinou dizendo que eu estou no terceiro mandato eu estou no terceiro mandato terceiro mandato terceiro mandato deputado estadual quarto de mandato de vereadora eu tenho quase que 30 anos de vida pública e todo mundo me conhece na Zona Oeste quem o senhor pensa que é para me dirigir palavras que se eu fosse omissa em relação à questão da UESO o Flávio Zerafini é professor o Flávio Zerafini é deputado como eu sempre lutamos para que a UESO tivesse uma sede própria que fosse na Moste Baixo ou qualquer outro espaço na Zona Oeste então o senhor aprenda a se comportar porque nós aqui no parlamento não podemos comprar prévio quem tem que comprar é o governador para dar pronto de cargos e salários é o governador que tem que dar não somos mais não é competência minha nem do deputado Zerafini nem do Valdé é de competência do governo que é o nisso que é irresponsável e que agora quer dar uma bala para tentar calar a boca do povo da Zona Oeste incorporando a UESO a UESO isso nós não vamos aceitar Obrigado Gaúcho por favor Gaúcho você é um convidado é muito bem-vindo é muito é muito bem-vindo eu entendo que você não quis eu entendo que você não quis ofender a deputada diretamente mas a deputada mas a deputada se sentiu é comum aqui nas audiências o deputado fazer colocações entendo também que a deputada embora tenha reclamado da sua fala também não te agrediu então eu te peço Gaúcho que a gente dê continuidade à audiência debatendo a UESO que é o principal não Gaúcho não por favor Gaúcho a gente sabe então Gaúcho por favor a deputada Lucinha é uma deputada que tem uma atuação na Zona Oeste então a gente não está discutindo o mandato da deputada Lucinha nem o meu nem o do deputado Valdeck foi o que eu falei quando a Cássia inclusive fez referência nós não estamos aqui para fazer balanço de mandato individual nós estamos aqui para fazer um debate sobre o ensino superior na Zona Oeste eu já entendi está ótimo sua posição é favorável é louvável e se expressou em diversas falas assim como a posição da deputada Lucinha também está expressa em diversas falas e vamos mudar continuidade tá bom? Obrigado obrigado Gaúcho deputado Flávio pois não deputado Valdeck pois não é porque eu vou eu quero ser muito breve porque eu vou presidir uma audiência pública mas eu queria primeiro insistir nesta linha que vossa excelência acabou de acabou de expressar para que a audiência possa sem dúvida continuar enfocando o aspecto central para a qual ela foi convocada que é o debate sobre a situação do ensino superior público estadual na Zona Oeste notadamente o processo de extinção e sucessiva incorporação da UESO ao ENF a gente não tem que ter medo das palavras pessoal para ser incorporada ao ERG ela tem que ser extinta como instituição própria é inclusive o que diz a mensagem mas não é esse ponto que eu quero destacar eu quero destacar outro ponto mas não sem antes de maneira muito fraterna a minha companheira Cássia eu quero dizer Cássia que a LERG não sei se você vem acompanhando nos últimos anos vários mandatos e as nossas comissões tem lutado muito eu acho que o áudio do deputado abriu peço para a administração que feche o áudio dele pelo tipo de som ele não deve estar nos ouvindo pode continuar deputado que não estão aqui as comissões que nós presidimos Cássia tem lutado e muito e muito não só pelo ESO mas pela educação pública pelo ensino superior pelo ERG pelo ERG portanto eu queria fazer esse reparo porque tem muita luta acumulada aqui muita trajetória de luta muitas propostas concretas e objetivas algumas aprovadas algumas realizadas e outras embora aprovadas ignoradas pelo governo do estado inclusive pelo governo Claudio Gato mas o ponto que eu quero centrar não é esse também eu quero dizer o seguinte nesta audiência na minha opinião nós temos muitos consensos muitos consensos primeiro o consenso de que é muito muito louvável é admirável é absolutamente digno de nota e de mérito a forma com que a comunidade acadêmica da UESO há mais de 15 anos vem fazendo uma verdadeira travessia do deserto mesmo e mesmo tendo quadros preparados competentes qualificados portanto nós temos todos aqui consenso sobre a qualificação do corpo docente do corpo técnico da UESO e também temos o mesmo diagnóstico sobre as condições objetivas dificílimas muito adversas que essa instituição conhece praticamente desde a sua criação então isso é um consenso assim como é consenso que nós não estamos discutindo aqui se vai acabar ou não vai acabar o ensino superior na zona oeste é claro que não vai acabar e é claro também que a UERJ essa setentona instituição universitária ultra qualificada pioneira em vários projetos importantes sem dúvida alguma quando chega onde se instala enfim influencia exerce influência não só acadêmica como social e cultural naquela localidade a gente pode falar de resente a gente pode falar da FEBF a gente pode falar em Caxias da FFP em São Gonçalo enfim isso tudo tem consenso o que me chama a atenção e o ponto que eu quero enfocar é que assim já se disse aqui que a UESO não é uma universidade plena e não é por culpa de sua comunidade acadêmica tampouco por falta de qualificação não tem uma sede não tem uma carreira para os seus quadros os estudantes não tem bolsa não tem restaurante universitário enfim tem um conjunto de faltas e nós sabemos disso e temos consenso nesse diagnóstico isso tudo é produto de um histórico descaso com a instituição de um histórico e a palavra descaso foi citada aqui muitas vezes por quem defende o projeto e é verdade um histórico descaso inclusive do governo Cláudio Castro e o que espanta muito e com todo respeito ao professor Edgar e não é o Edgar pessoalmente a que me refiro aqui mas o seu governo Edgar nada fez pelo UESO nunca mandou nenhuma mensagem para carreira para plano de cargos para bolsas para nada mesmo para a sede que a iniciativa da sede foi da Assembleia Legislativa em diálogo direto com a ex-reitora Maria Cristina e com a atual reitora Luanda e suas equipes o poder executivo em nada tomou iniciativa nesse sentido então me chama a atenção que se diga que com a musculatura da UERJ a UESO e o Instituto Superior na Zona Oeste pode ser salvo sim, claro mas o governo do estado tem uma musculatura muito maior que a UERJ 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 pode muito mais professor Edgar então me desculpe vir aqui agora falar pelo governo né e afirmar que esse é o caminho para salvar a UERJ foi o seu governo o seu governo e os governos que o antecederam que nada fizeram e conduziram essa situação até aqui essa verdade tem que ser dita mesmo os que defendem hoje a incorporação da UERJ que estão alinhados com o governo do estado nesse momento e nessa pauta é preciso dizer isso para vocês nós que lutamos o tempo todo contra essa lógica nós lutamos o tempo todo por uma universidade pública popular gratuita qualificada academicamente socialmente referenciada na zona oeste estamos agora diante de um fato inusitável é absolutamente estarrecedor que agora o governo do estado apareça com a solução e tem mais e tem mais não é verdadeiro não é verdadeiro não é preciso não é correto que o plano que o regime vou concluir que o regime de recuperação fiscal impeça investimentos não é verdadeiro basta basta é que no plano de recuperação fiscal elaborado pelo governo do estado constasse constasse a sua previsão de investimentos para a consolidação da UESO constou lá a secretaria de ciência tecnologia e inovação fez isso fez inscrever no plano de recuperação do estado a recuperação da UESO e sua consolidação com a universidade isso não aconteceu então só não dá para a gente trabalhar esquecendo a dialética de uma forma fatalista não agora a UESO está morrendo e a sua salvação é extingui-la incorporá-la ao ERG não a salvação tinha que ser o governo do estado que é a sua entidade mantenedora assumir integralmente e fazer os investimentos que ela precisa ter que ela merece ter que ela justifica ter desde o início em todos os sentidos em carreira em bolsa em infraestrutura física em assistência estudantil por isso que é curioso é espantoso e causa indignação que o governo do estado apareça agora construindo uma suposta medida salvacionista ele que se omitiu ao longo de 3 anos o Claudio Karkin foi vice-governador e agora é governador nada fez uma única mensagem um único projeto uma única iniciativa sequer para tirar o ESO dessa situação de indigência institucional apesar da qualificação apesar da luta apesar do compromisso do seu corpo docente do seu corpo decente do seu corpo técnico isso precisa ser dito pessoal senão essa é uma história que vai ser muito mal contada essa é uma história que vai ser muito mal contada então Flávio eu faço essa manifestação porque eu vi algumas coisas aqui importantes algumas eu achava que mereciam reparos e outras eu achava que merecia avançar um pouco mais na análise em relação a esse processo que nós estamos discutindo agora era isso Flávio obrigado deputado Valdeck sua presença sempre engrandece e acrescenta ao nosso debate eu queria falar com o professor professor Edgar Leite subsecretário se vossa senhoria pode aguardar mais algumas falas para responder não só o deputado Valdeck mas ao conjunto de questões que vão ser colocadas a fala ainda vai voltar para a vossa senhoria deputado Valdeck eu concordo muito com vossa excelência tanto que sou muito pessimista de que a gente vai conseguir resolver o problema da UESO se não for através da incorporação concordo tanto com vossa excelência nessa análise do governo que eu concluo que o melhor caminho é a incorporação mas eu vou ter uma fala depois vou me posicionar de forma mais detalhada agora eu quero chamar para fazer uso da palavra a Elisabeth Manja diretora geral do movimento Territórios Diversos Associação Cultural e na sequência e na sequência vai ser a Gabriela Quintanilha que vai fazer uso da palavra Bom dia Elisabeth Obrigado pela presença Boa tarde Movimento Territórios Diversos Associação Cultural Boa tarde a todos os presentes senhores parlamentares representantes da comunidade acadêmica e demais representações venho aqui dar os meus cumprimentos aos presidentes das comissões de educação e de ciência e tecnologia deputados Flávio Serafini e Valdeck Carmeiro os quais com muita satisfação inclusive eu já estive presente em outras oportunidades deputado Flávio Serafini recentemente em reunião junto a comissão de professores concursados da Seduc os quais estão aí numa luta contínua pela convocação do concurso do magistério de 2015 o qual foi prejudicado pelo regime de recessão do Estado o qual incluo nesse prejuízo também enquanto professora concursada e aprovada nesse concurso saudável deputado Valdeck Carmeiro que eu também estive em oportunidade junto participando como convidada de uma live promovida pelo seu mandato sobre as desigualdades em tempos de pandemia enfim como professora moradora da Zona Oeste liderança social fundadora do Instituto Territórios Diversos que é um ponto de cultura que atende jovens na região de Sertiba eu me sinto extremamente feliz e honrada em poder estar nessa audiência por uma causa tão cara e importante para a Zona Oeste não é de hoje que nós reconhecemos as dificuldades da UESO todas estas que bem foram apresentadas aqui que na verdade é um centro universitário que inclusive não fossem os esforços enviados pelo seu corpo docente pelos profissionais pelos técnicos né que estaria de pé essa universidade a Zona Oeste é um território da cidade que a gente sabe que possui os mais baixos índices de desenvolvimento e em contrapartida a isso existem bairros mais populosos né nessa nossa região e com deficiência dos serviços básicos de saúde educação cultura e enfim essa população é totalmente desassistida e essa desassistência ela viola os direitos básicos constitucionais das pessoas e com a educação né quando se trata de educação e cultura isso não seria diferente porque a gente entende né que a educação e a cultura como instrumentos de cidadania de pensamento crítico são as mais preferidas né nas políticas públicas enfim é nesse contexto eu penso que a incorporação da UESO pela UERJ ela tem se demonstrado uma garantia né uma garantia de se fazer cumprir a constituição e assegurar esses direitos é uma universidade fortalecida com fortalecimento de educação superior na nossa região esta região aqui com toda essa deficiência que a gente sabe que possui né oferecendo maiores ofertas de cursos ingressos dos nossos jovens para o nível superior bem como melhores condições de trabalho para os profissionais para os professores corpo administrativo a gente sabe que essa universidade sendo incorporada isso tudo vai acontecer eu sou professora sou pós-graduada com titulação de especialização né mas eu desejo que na minha região eu possa fazer um curso de mestrado fazer um curso de doutorado dentro da minha linha de atuação acadêmica que é literatura que é letras inclusive essa minha especialização foi feita na UERJ né quando eu saía do trabalho e tinha que encarar o trem para ir frequentar esse curso de pós-graduação na UERJ é um sofrimento muito grande na hora do retorno que o curso era à noite eu saía do trabalho e ia para lá cursar à noite a pós-graduação e na hora desse retorno um sofrimento que só quem é morador da Zona Oeste sabe quando isso teria sido muito menos impactante né na minha vida na minha saúde física e mental se eu pudesse ter cursado num local próximo dentro da minha própria região enfim os jovens da Zona Oeste precisam ter assegurado os direitos de poderem cursar uma universidade com cursos em diferentes áreas humanas exatas com cursos de extensão graduação pós-graduação e cursos abertos para toda a comunidade bem como bolsas entre todos todos os outros direitos e uma universidade com uma infraestrutura que atenda de fato essas necessidades é disso que todos nós precisamos e se isso for possível vejam se isso for possível com essa incorporação que assim seja porque não se trata de deslegitimar sabe não se trata de deslegitimar uma luta anterior para a criação de uma universidade na Zona Oeste não é isso eu entendo que a matéria do que está se tratando não é isso o que a gente não pode é ficarmos à mercê de embates de interesses políticos que só prejudicam a população porque a gente está falando de povo o principal interessado nisso tudo é o povo então a gente não pode ficar nesses embates sabe o povo não pode continuar sofrendo esse descaso todo em relação ao curso a educação superior na nossa região e eu para fechar eu não consigo entender de verdade eu não consigo entender esse receio de uma incorporação de uma união que possa trazer desenvolvimento educacional para a nossa região quando o mesmo receio não se dá ao ver uma universidade que está aí há 16 anos caminhando para a inanição é esse o ponto que eu gostaria de deixar para reflexão aqui o mesmo interesse enfim que interesses são esses a gente ignora a gente desconhece em ter receio dessa incorporação deveria ser o mesmo tipo de interesse em tentar buscar de fato leis tudo isso que já foi falado aqui para que de fato esse centro universitário funcionasse como uma uma faculdade de verdade como uma universidade perdão é só isso que eu tenho a acrescentar muito obrigada pela palavra agradeço a todos obrigado pela sua presença senhora Elizabeth mais uma vez reiterando que a gente aqui na UERJ tem se esforçado muito mas a gente tem limitações é cito mais uma vez a nossa disponibilidade para a compra da sede a nossa disposição para aprovar projetos inclusive chegando a aprovar um projeto que não resolvia o problema da carreira dos professores mas que fortalecia o seu conselho como órgão para garantir o processo de enquadramentos e que caiu em constitucionalidade justamente porque isso depende do governo encaminhar para cá medidas desse tipo o que não tem acontecido governo após governo chama agora para fazer uso da palavra a senhora Gabriela Trindade Quintanilha mais uma vez agradeço a Elizabeth Manja do movimento territórios que acabou de fazer uso da palavra obrigado Elizabeth obrigado também pela presença Gabriela obrigado a você deputado boa tarde já somente de 40 primeiro eu estava ouvindo aí todo mundo que falou e a nossa companheira que falou por último aqui agora falou da questão dos interesses é engraçado a gente ver o poder executivo enviar uma mensagem para a Lerge que ao invés dele pegar esse dinheiro porque parece que a gente está falando que a incorporação vai ser feita sem uso de dinheiro público que é pura e simplesmente a Lerge vai chegar e vai incorporar ao ESO e não vai usar dinheiro público não vai usar dinheiro do governo estadual parece que isso é uma mágica então lembrando todo mundo que isso tem um custo e que não é um custo baixo e a minha pergunta para o governador se ele estivesse aqui seria por que esse dinheiro que não é baixo acredito eu que deva ser alto não é investido na universidade da zona oeste ao invés de usar para incorporar ela ao ERG então a gente tem que olhar para essas pessoas com atenção assim com muita atenção eu vi a nossa aluna falando ali e realmente ela tem razão deputada deputada Serafim ela realmente não está a UESO é uma universidade que não tem credibilidade no mercado mas isso é responsabilidade do governo então o investimento tem que ser feito não é apenas é uma solução é uma solução mas o que eu acho que deveria ser feito era o investimento numa universidade da zona oeste de qualidade para que ninguém tivesse vergonha de estudar na UESO para que tivesse alimento então parece que a gente está falando aqui num mundo ideal num mundo onde parece que vai virar uma mágica e não é tem dinheiro público e vai ter que ser investido esse dinheiro a UERJ não vai tirar o dinheiro dela que já está destinado para as coisas acredito eu desculpa eu sou leiga em muitas coisas aqui mas eu não acredito que a UERJ vai pegar o dinheiro que é destinado ao que já existe na UERJ e vai tirar de algum lugar e vai colocar a UESO então o governo do estado vai ter que investir mais dinheiro por que que não pega esse dinheiro e investe na UESO porque é tão difícil a gente olhar com outro olhar de ampliação do ensino superior ao invés de diminuir retroceder não que a UERJ é uma excelente eu particularmente adoraria ter me formado na UERJ acho que todo mundo que se forma na UERJ tem grandes oportunidades é claro que quem está estudando na UESO hoje quer ter um diploma da UERJ seria inconcebível que alguém falasse o contrário disso gente é claro que todo mundo quer e aquela pessoa que está lá que não faz universidade hoje que vai entrar na universidade daqui a dois três anos que vai ter que passar por um processo seletivo da UERJ que não é fácil e a Zona Oeste não tem um ensino de qualidade para que essas pessoas possam estar ali competindo com paridade com outras pessoas então eu acho que a discussão ela é muito maior e eu acho que os deputados senhores e senhoras deputados devem olhar isso com carinho com atenção e eu acho na minha opinião que tirar ao ESO a sua autonomia seria um retrocesso para a educação no estado do Rio de Janeiro se você não der autonomia para o ESO para ela crescer e melhorar a gente vai retroceder no âmbito da educação no estado do Rio de Janeiro não estou falando individualmente que eu acho que a UERJ é incrível é uma das maiores universidades do Brasil não só do estado do Rio de Janeiro então eu acho que a gente tem que parar e analisar e assim uma amiga que antecedeu aqui antes falou dos interesses a gente também tem que entender quais são os interesses do governo do estado de estar fazendo essa incorporação então são muitos interesses e a gente também tem que aprender a entender que interesse político é diferente de interesse eleitoral todos nós devemos ter interesse político que a política interfere na vida de todo mundo então tem que também aprender a fazer esse tipo de diferenciação é apenas isso obrigado Gabriela chama agora para fazer uso da palavra professora Vânia chefe de gabinete da reitoria da UESO eu gostaria de pedir para a administração ver se o microfone da Elisabeth que fez uso da palavra antes da Gabriela se ele não está aberto mesmo em silêncio porque está aparecendo aqui na tela para a gente como se ela estivesse falando talvez seja porque o microfone dela esteja aberto então peço aí para a administração para verificar isso porque daqui a ela a gente não está assistindo mas para quem está assistindo talvez não esteja focando em quem vai fazer o uso da palavra então vou passar agora para a professora Vânia funcionando? parece que não está tá, obrigada vou falar bem rapidamente tá acho que alguém até comentou foi a Elisabeth Mange que colocou que realmente eu gostaria de pedir que todos reflitam um pouco sobre o motivo por que ter tanta indignação sobre o o pedido é o pedido de duas instituições né o ESO o ERGE sendo que o ESO está fazendo esse pedido depois de um período imenso de anos de reflexão de debates a que eu gosto de chamar magnífica perene né antiga reitora aqui Maria Cristina ela foi eleita por exemplo em 2016 meu óculos está ficando embaçado ela foi eleita em 2016 com base nesse pleito isso fazia parte da campanha dela tá e ela foi eleita ela com a Luanda que então era vice em função disso porque isso fazia parte do seu plano só que na verdade isso desde 2008 já esteve já já foi ventilado em 2008 aí depois foi em 2012 finalmente em 2016 houve um plebiscito imenso gigantesco na instituição tá e recentemente várias assembleias aconteceram envolvendo na verdade a doesa o sindicato dos docentes retomou o assunto e aquilo tava na caixola do cérebro das pessoas de tal jeito que as coisas foram rápidas pra caramba por favor é importante ouvir tá a colega aqui até colocou isso a audição aliás audição é isso ouvir então se existe isso são vários os argumentos aqui alguns fazem sentido mas colocar argumentos sem ter a informação sem ter os fundamentos não faz sentido existe um processo gigantesco administrativo inclusive não é é que tem uma quantidade imensa de informação por exemplo colocando que não vai sair de campo grande certo aí até teve aquele negócio vamos deixar no projeto de lei zona oeste que vá que aparece uma oportunidade maravilhosa em um bairro ao lado tipo Bangu né alguma coisa fantástica mas a gente quer campo grande isso tá lá no processo tá no seio no sistema eletrônico de informação que aliás é transparente tá certo então existem planos que falam do orçamento inclusive também então não é uma coisa assim sabe pelo amor de Deus são pessoas é um trabalho que está sendo muito cuidadoso considerando todos os aspectos não é é lógico que ninguém vai fazer assim ah se tiver dinheiro a gente vai isso seria loucura pelo amor de Deus qualquer campus da UERJ mesmo os mais problemáticos são melhores do que o campus da UESO e se alguém der um campus maravilhoso para a UESO hoje do jeito que está ele vai virar um deserto do Saara porque as pessoas estão saindo a aluna aqui quando ela diz os professores não querem isso não querem aquilo os professores estão desestimulados sabe não são todos não existem aqueles que enfim tem a esperança sempre naquela coisa e agora deu um estímulo mas existe um 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 desestímulo grande realmente uma evasão uma evasão muito grande hoje a evasão não é só de discentes a evasão de docentes que só não foi maior porque tem muito concurso aí muita instituição que não está podendo fazer concurso não é? não tem concurso em qualquer lugar e enfim né? e também porque em função de toda essa dificuldade existe alguns docentes tem docente que tem pós-doutorado e também vende roupa tá bom? tem isso e vende avon tá? vende avon então esse docente tem menos tempo para fazer pesquisa por exemplo para quem não sabe as universidades elas têm um pilar né? elas são baseadas em ensino pesquisa e extensão não é só sala de aula tem ensino pesquisa e extensão ok? e é isso que torna a universidade socialmente referenciada vocês me desculpem mas eu estou há muito tempo nessa luta e eu fico emocionada é isso que torna a universidade socialmente referenciada não é só sala de aula é a pesquisa é que fez a gente ter teste de covid rápido tá? é o que faz de repente ter o trailer eu estou falando covid porque a gente está nessa situação está todo mundo de máscara aqui eu estou aqui cheio de saliva na minha máscara tá? e suando nesse óculos é o que fez ter os trailers para levar testes sei lá em vários lugares aí eu já estou falando da extensão tá? antes eu falei do teste eu falei da pesquisa e o ensino então é isso que faz ser socialmente referenciada será socialmente vem de sociedade somos servidores ele falou para servir a sociedade é difícil as pessoas entenderem isso eu sei que é difícil mas não é só sala de aula tá? e finalmente eu vou concluir aqui eu tinha escrito várias coisas mas enfim eu vou concluir dizendo que infelizmente a UESO não tem autonomia não tem não tem autonomia administrativa nós não temos servidores em número e competência suficientes não tem servidores administrativos porque a gente tem que devolver dinheiro porque não tem as estruturas suficientes para usar o dinheiro não basta ter dinheiro em conta e fazer cheque na casa e vídeo uma coisa desse tipo não é assim que funciona entendeu? não tem nem autonomia de ensino nem essa porque nós não temos todos os docentes em número e especialidade suficiente não conseguimos fazer concurso tivemos negativa do conselho estadual de educação negativa não conseguiu passar mas teve um dos uma das pontuações teve uma nota horrível sabe por quê? porque não cumpriu a lei de diretrizes e bases da educação sem o plano de cargos e carreiras está na lei e aí tira ponto da gente uma sacanagem entendeu? então é isso pensa o que é que vai ser pior nada é impossível eu estou achando isso aqui impressionante não tem nada o que tem é simplesmente ser melhor e quem vai estar lá seremos nós quer colocar aqui sei lá depois de tantos anos não vai poder sair sei lá põe entendeu? é hora do meu remédio estão concorrendo quer colocar? coloca alguma coisa aí porque acho que o pessoal vai pelo Maracanã não sei o que faz o que você quiser mas deixa a gente fazer o nosso trabalho e com a valorização e com a valorização o que o importante merece obrigado Vânia muito importante sua contribuição sempre e eu quero chamar agora para fazer uso da palavra o Antônio Jax também representante da comunidade da Zona Oeste obrigado Antônio pela presença peço que entregue aqui o microfone para o Antônio boa tarde boa tarde a todos boa tarde os deputados primeiro se comemorou e não foi em 2005 não foi bem antes em 2002 não é isso? foi criada a lei se comemorou muito em 2005 se comemorou a implantação isso aí isso aí isso aí então se comemorou né inclusive os professores na época queriam trabalhar perto de casa e hoje em dia a gente está discutindo aqui uma mudança né e eu conversei com muitas conversei com muitas pessoas sou morador de paciência meu nome é Antônio Jax lá do Conjunto Lucânia conversei com muitas pessoas eu que fiz meu ensino médio ali no Mieson da Silva colado com Sara Kubitschek se comemorou muito naquela época a universidade na Zona Oeste então existe um medo das pessoas que não é dos alunos como a colega falou que hoje estão lá estão vendo a decadência que está decadência essa que o nosso governador deixou assim né de vez ele lutar para mudar ele deixou assim também culpa dele também se ele é o gestor financeiro se a CEDAI foi vendida e tem dinheiro ele tinha que pensar agora em aumentar a quantidade dos cursos da UESO e não transferir porque como a Gabriela falou vai ter que se mexer com o dinheiro então por que não melhorar o que já existe por que não o prédio próprio como os deputados aqui já falaram que existe o dinheiro para isso então os alunos que estão lá igual a colega falou quem não quer receber um diploma da UERJ até eu quem não quer então vocês estão sofrendo muito é bem verdade mas é culpa do governador que tem que investir nos professores que estão lá ele tem que investir no administrativo que está lá ele tem que investir a zona oeste tendo um prédio próprio mas não é muito mais fácil transferir uma responsabilidade que amanhã ou depois o polo ele pode estar lá ou não esse é que é o detalhe esse é que é o detalhe o polo ele pode continuar lá ou não vai ser um polo da UERJ não vai ser mais a universidade da zona oeste esse é que é o detalhe entendeu se existisse como criar uma lei obrigando seria uma outra coisa mas não é assim que funciona então vocês são alunos eu ouvi aqui como meu amigo vice-reitor falou tem muita coisa eu anotei aqui que o senhor falou que a culpa é do governador senão daqui a pouco vai se transferir vai se mudar os culpados então ao ESO para quem mora na zona oeste a gente quer que exista que continue foi criado é uma conquista agora para quem está lá dentro igual as alunas eu entendo estão sofrendo tem que haver investimento do governador tem que haver investimento tem que ter um prédio próprio para poder ser chamado exatamente de universidade que não é o que acontece hoje em dia então como a Gabriela falou o governador tinha que estar aqui essa que é a verdade para poder ouvir para poder ser questionado para poder ser cobrado então eu peço sim que continue ao ESO mas que se haja investimento porque os professores eles merecem esse investimento os alunos merecem esse investimento a população com IDH baixíssimo merece esse investimento entendeu o senhor falou um monte de coisa mas a culpa é de quem falta investimento de quem do governador a Alergia fez a parte deles 20 milhões para poder comprar o prédio então fica aqui meu esclarecimento que os alunos estão certos que elas fizeram a colocação ali só que elas estão vivendo lá dentro quem quer receber um diploma da UERJ eu também quero entendeu temos que cobrar é do governador para que ele faça investimento na Zona Oeste 1 milhão e 500 mil pessoas precisamos precisamos de mais hospitais do estado precisamos de mais escolas estaduais na Zona Oeste precisamos aumentar a quantidade de cursos universitários lá da UESO precisamos de um prédio próprio precisamos disso de mudar um polo aí passa a ser polo da UERJ aí daqui a pouco muda de lugar e bota onde quiser passam alguns anos eu vou mudar botar lá no recreio vou botar na bala botar onde quiser não é assim e tem que investir nos professores é claro muito obrigado pela fala presidente obrigado Antônio obrigado também pela objetividade agora vamos aqui para a nossa última fala aqui dos nossos convidados eu queria pedir desculpas que eu não vou conseguir garantir a fala e antes de devolver para a mesa para o nosso subsecretário o deputado Noel de Carvalho que teve a sua fala interrompida no início já vou passar a palavra para vocês pedir desculpas aos demais que eu não consegui garantir o uso da palavra mas acho que a gente já ouviu muitos argumentos vou passar agora para a última fala e aí vou passar a última fala dos convidados aí vou passar para a subsecretaria para os deputados para a gente conseguir fechar então eu passo a palavra aqui para a professora Maria Cristina peço também brevidade tem algum microfone aberto não sei quem é deputado Noel de Carvalho vossa excelência me ouve vossa excelência pode aguardar a fala da professora Maria Cristina para falar na sequência ou prefere falar agora com certeza faço o que você mandava seu presidente então professor só te peço que a gente consiga garantir a fala da professora Maria Cristina peço que entregue aqui o microfone na primeira fila peço objetividade e na sequência eu vou passar a palavra para o deputado Noel de Carvalho boa tarde a todos e eu cumprimento a todos os parlamentares presentes cumprimentando aí o nosso deputado Flávio Serafim e o nosso magnífico vice-reitor Dario cumprimento toda a comunidade useana toda a comunidade aqui da Zona Oeste na verdade a luta pela instituição de ensino superior na Zona Oeste ela iniciou em 2002 e só está coberto de razão eu fiquei surpresa eu entrei na UESO em 2009 desde que eu entrei na UESO em 2009 com a professora adjunta isso mas a luta a discussão né pelos vamos dizer assim as associações né da região e desde 2012 quando eu assumo né faço parte da gestão nove anos na gestão da UESO em diversas instâncias né dentro da UESO e nós discutimos muito né nas associações quantas reuniões na igreja do desterro eu fui domingo com o Vânia em reuniões na associação com o Edmilson a gente rodou a muitas daquelas instituições das associações de moradores eu participei de reunião com a Abigail e muitos outros e esses todos esses atores e a nossa discussão na época na própria AB que nos recebia né com braços abertos muitas dessas discussões foram realizadas lá e essas todas essas discussões sempre tiveram o mesmo objeto né a consolidação da instituição de ensino superior na Zona Oeste eu sou servidora pública há 41 anos então eu sei exatamente a questão do papel de nós servidores públicos de servir né e são servidor público né ao ESO na sua missão como instituição de ensino superior ela tem que fazer uma entrega essa entrega é a formação ela foi criada com um objetivo e de forma correta sim mas foi feito um procedimento totalmente utópico irreal uma lei né criou como dentro da faitec em 2009 uma lei de autonomia 5.380 que não nos permite nada é como se a lei da autonomia da UESO que é a fundação centro universitário estadual da Zona Oeste não é uma universidade e nem vai ser com essa lei que ela possui por quê? porque a gente não tem direito a nada então essa palavra aí vai perder autonomia nós não temos autonomia nós não temos autonomia de fornecer bolsa para os alunos oriundos da Zona Oeste porque 75% dos nossos alunos são da Zona Oeste esses alunos não tem direito a políticas afirmativas básicas e eu nesses 12 anos na gestão me incomoda ver os nossos alunos disputando espaço como escola pública do ensino médio sem auditório sem refeitório não tem bandejão não é porque a UESO não tem orçamento ela tem orçamento ela não tem sabe o quê? espaço para criar um 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 refeitório que possa ter que possa dar o bandejão então a gente vive numa precariedade física de recursos humanos e de direitos e de direitos e até hoje nesses 16 anos né nesses de 2009 até hoje na autonomia esses direitos eu participei quatro anos na gestão da UESO de 17 a 21 como a professora Vânia colocou em 17 eu e Luanda assumimos com essa bandeira e incorporação foi quando o Estado caiu nesse colapso econômico social e político e a gente não conseguiu fazer nada a UESO estava de portas fechadas não porque ela estava de greve ela estava de portas fechadas porque tinha 246 mil no seu orçamento para serviços essenciais então nós passamos quatro anos lutando pela UESO porque até então a nossa proposta de incorporação ficou ao lado não havia viabilidade política e econômica a UERJ então a gestão da UERJ nem queria falar em incorporação porque estava todo mundo tentando fazer o que? ficar em pé só que a UERJ a UENF estão aí crescendo em desenvolvimento e a gente ainda continua sobrevivendo sobrevivendo como muitos já colocaram aqui então hoje eu digo o que autonomia a UESO tem se se me derem hoje sei como aconteceu agora em agosto me oferecendo 50 milhões para o meu orçamento porque estava sobrando tem que cumprir o índice da educação aí eu digo assim vem cá o que eu vou fazer com 50 milhões? eu não tenho gente eu não tenho estrutura para fazer nada porque não tem recursos humanos para que a gente possa atender propiciar serviços e eu digo aos senhores é realmente para refletir autonomia que autonomia a lei 5.380 nos dá com esse regime de recuperação fiscal 60 milhões nós precisamos todo o nosso investimento não é em parede não é em prédio é em pessoas e o regime de recuperação fiscal não permite isso então o que faremos? então hoje essa parceria o ERG e o UESO vai garantir a autonomia vai garantir o que vocês todos estão querendo a políticas afirmativas para os jovens da Zona Oeste vai permitir que nós deixamos de sangrar na pele para que a gente possa trabalhar em prol da Zona Oeste o que já fazemos o que já fazemos e estamos fazendo há 16 anos e onde todos estavam nós agradecemos muito há várias associações Guilherme gente que foi conosco para Brasília mas o que nós conseguimos nesses 16 anos? nada a UESO continua sendo o filho esquecido no governo do estado do Rio de Janeiro por quê? porque ela foi criada numa utopia política eleitoreira em 2002 é isso então vamos refletir eu só peço aos senhores para refletir sobre realmente o favorecimento ou seja vamos pensar no crescimento da Zona Oeste o ERGE e o ESO na Zona Oeste é força é desenvolvimento é autonomia é transformação social obrigado Maria Cristina tive a oportunidade de muitas vezes travar embate junto com você representando aqui a UESO na nossa comissão de educação sua presença sempre muito importante passa a palavra quero pedir desculpas para todos e todas que não conseguiram fazer uso da palavra não tem jeito a gente que tem uma limitação tentei fazer para que mais gente possível falasse tentei garantir que falasse em argumentos favoráveis argumentos contrários para que fosse uma audiência plural a gente tem posições diferentes então é importante que elas se expressassem agora eu vou passar a palavra para os deputados e para o representante da UESO da Secretaria de Ciência e Tecnologia e da UERJ para a gente fechar agradeço aqui a presença do deputado Noel de Carvalho que começou a participar se deslocando para cá teve um problema de sinal e agora aqui está junto conosco obrigado deputado palavra é sua obrigado a todos obrigado ao presidente Serafim e realmente eu acabei de presidir agora a comissão de economia e indústria e comércio estava na estrada teve engarrafamento acidente um negócio de louco mas a vida é assim a luta é complicada mas eu gostaria de dar parabéns emocionados ao deputado Flávio Serafim nosso presidente por promover essa discussão eu conheço esse assunto profundamente e há décadas eu vivi todas essas emoções que vocês hoje citaram eu prestei muita atenção quando eu estava descendo a Serra das Araras na fala da deputada Lucinha e ela todos os argumentos e raciocínios da Lucinha eu concordo com eles e inclusive um que é o mais forte das coisas todas que ela falou a coisa mais forte é o seguinte que o risco da incorporação da UESO pela UERJ seria apertar o gargalo para o acesso das pessoas menos ricas vamos dizer assim eu vivi esse assunto porque quando eu estava tentando levar a UERJ para a Resende eu fui submetido a pressões duras pelo conselho superior que se chama o conselho superior da UERJ eles faziam uma roda me botavam no meio minha camisa ficava molhada de suor porque respondendo as perguntas todas porque eu estava insistindo tanto para levar a UERJ para a Resende e fui lá convidado pelo menos umas cinco vezes e todas as vezes que eu fui lá eu percebi uma coisa viu Serafine Lucinha e companheiros é que o pátio da UERJ era lotado de carros de luxo os alunos todos eram alunos ricos e aí os alunos pobres não tinham condição de ter acesso porque o pai dos ricos os ricos pais dos alunos pagavam um professor particular que iam disputar com o aluno filho de pobre e aí ele perdia a oportunidade para aquele filho de uma família rica que poderia estudar uma faculdade particular e aí eu também discuti muito isso com o conselho superior da UERJ mas aí eu percebi Serafine e Lucinha principalmente é que esse assunto não depende da UERJ depende do governador do estado depende dos prefeitos e aí o que que eu fiz eu implantei em Resende uma espécie de reforço escolar no contraturno em todas as escolas municipais a professora dava aula para 40 alunos e percebia que 20 não conseguiram acompanhar o ritmo dispensava os 20 que acompanharam bem segurava os outros 20 para dar uma aula particular entre aspas no contraturno implantei na época cozinha e restaurante nas escolas públicas que não havia ainda e aí a professora dava uma aula particular ganhava um segundo salário para dar uma aula no contraturno para aqueles alunos que não conseguiram acompanhar bem a aula a evasão escolar o maior fator da evasão escolar é a repetência o aluno repete 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 e aí não volta mais para a escola com essa essa aula do reforço escolar a repetência em Resende era 53% a evasão era 51 com esse reforço escolar a repetência caiu para 3 e a evasão para 1 ou seja mais da metade dos alunos não voltavam para a escola com esse reforço escolar 1% só não voltou mais para a escola olha só como é que isso é importante mas aí na hora de disputar a vaga na faculdade pública e de qualidade eles não conseguiam disputar com o filho do rico que podia pagar um professor particular para ele então o que é que eu fiz eu implantei um pré-vestibular gratuito fizemos a seleção dos professores escolhemos os melhores professores escolhiam um ambiente espetacular para que todos os alunos mais pobres pudessem ter um curso pré-vestibular gratuito e de altíssima qualidade e aí olha o negócio mudou a realidade completamente para vocês terem uma ideia gente eu ando na rua na minha cidade quase que dia sim dia não alguém diz assim Noel posso dar um abraço posso dar um beijo e tal pois não filho você não se lembra de mim mas eu tinha 14 anos de idade você me tirou da cadeia olha só tirou da cadeia me matriculou na escola Antonina Amos Freire que você construiu depois você me matriculou no curso pré-vestibular gratuito que você implantou e depois eu passei no pré-vestibular para o ERG que você levou para a Resende e hoje eu fui buscar o curso de engenharia de produção em Sussex perto de Cambridge na Inglaterra uma guerra também terrível e depois eu consegui atualizar pegar a grade curricular que eles me deram de presente consegui convencê-los e depois a gente atualizou discutindo com as indústrias da região para que tantas horas de termodinâmica se hoje as fábricas tem muito menos caldeiraria tem muito mais tecnologia da informação etc e tal então aumentava a carga horária de tecnologia da informação e diminuía a carga horária de termodinâmica e tal aí a grade curricular hoje da UERG de Resende é considerada a melhor do mundo aí essa moça me diz assim você me tirou da cadeia Noel aí eu estudei lá no pré-vestibular gratuita etc e depois eu passei para a UERG e me formei engenheiro de produção hoje eu sou engenheiro de produção trabalho na Volkswagen e moro na Alemanha e saiu da cadeia você vê como é que isso é uma coisa mais fundamental o ser humano o mais que o ser humano precisa é oportunidade o tempo deputado não é vossa excelência vai nos envolvendo nas suas histórias a gente vai esquecendo o tempo mas então o fato concreto essa observação da Lucinha é muito fundamental a gente tem que forçar o prefeito Eduardo o governador Cláudio Castro e tal a implantar no estado inteiro contraturnos reforço escolar no contraturno e pré-vestibular gratuito porque aí o filho das famílias mais pobres vão ter as mesmas oportunidades que o filho das famílias ricas está certo para disputar uma vaga na universidade pública gratuita e de qualidade agora sobre esse debate eu quero parabenizar muito de novo a Lucinha e o Serafine porque esse debate é que vai nos empurrar para um caminho melhor é que vai nos conduzir para um caminho melhor porque por exemplo eu até hoje estou na dúvida aliás eu aprendi que quem não está na dúvida é porque está mal informado então eu continuo na dúvida porque sinceramente o que eu conheço da UERJ e outra coisa Lucinha a gente pode conseguir eu consegui sabe o que? que a Kodak um prédio maravilhoso um terreno sem limites enorme na beira da Dutra a Kodak doou para a UERJ hoje a UERJ está implantada lá e eu inclusive já convidei o Flávio Serafine e o reitor da UERJ para eles irem fazer uma visita para a gente fazer adaptações ver se bota a universidade faculdade de medicina etc e tal porque tem espaços enormes lá então eu acho que também essa dúvida Lucinha por exemplo imagina um aluno se formar na UESO e eu lutei muito para a UESO acontecer a UENF acontecer a assinatura do processo que autorizou a UENF a assinatura do Noel de Carvalho está lá mas eu hoje acho que se essas universidades passarem a ter o nome da UERJ até os alunos que se formarem lá eles vão acabar tendo espaços maiores de empregabilidade no futuro entendeu? porque a fama é maior é diferente e outra coisa vocês reparem que no mundo inteiro as grandes indústrias automobilísticas estão se fundindo estão se juntando porque isso permite uma organização melhor mais competente mais preparada e garante um futuro melhor para todos lá em Resende se você for procurar a Peugeot Citroën se juntou com não sei quem se juntou com não sei o que lá e tal a Nissan se juntou com não sei o que eu levei essas indústrias todas para lá concluindo porque eu tinha o UERJ em Resende entendeu? o meu argumento era esse eu chegava lá na Alemanha eu dizia olha sorry but don't speak in se eu não paro italiano eu não hablo espanhol je ne parlez francese concluindo deputado maior de Carvalho por favor desculpa mas aí o argumento mais forte que eu tinha lá até o UERJ com engenharia de produção não sei o que aí a Volkswagen foi para lá a Peugeot Citroën foi para lá a Nissan foi para lá hoje o maior cluster automotivo está lá em Resende e a UERJ foi um dos fatores mais importantes nessa luta então eu sou fã da UERJ obrigado deputado Noel de Carvalho deputado Noel de Carvalho sempre vai nos envolvendo com a sua experiência desculpa mas eu acho que eu preciso falar isso então eu imagino o seguinte a zona oeste é uma região super importante para o Rio de Janeiro então a UES dá precisa ter toda a força mas se ela se juntar com a UERJ vai dar mais força ainda para a zona oeste obrigado deputado Noel eu passo a palavra agora para o subsecretário de ciência e tecnologia do estado do Rio de Janeiro professor Sérgio Leite obrigado pela presença mais uma vez peço aí objetividade apesar de ter que responder muitas questões desculpe professor Edgar Leite palavra é sua obrigado pela presença desculpa aqui pelo meu equívoco porque o Sérgio do Sinto Perdi também queria falar desculpa Sérgio hoje não foi possível garantir a sua palavra então professor Edgar Leite eu gostaria aqui de compartilhar com a indignação do deputado Valdeck com relação a situação dramática em que a UES permaneceu nos últimos anos eu acho que isso foi até exaustão tratado aqui e é um consenso como disse o deputado Valdeck consenso de todos nós de que essa situação é absurda e não há mais e não há mais como continuar nós aqui assumimos a secretaria doutor Serginho eu daqui na subsecretaria há menos de um ano vai fazer um ano agora e essa é uma oportunidade até para nós recuperarmos um pouco a história da nossa preocupação com a UES que foi desde o primeiro momento uma grande preocupação está aqui presente nessa nessa sessão a Cássia professora Cássia da UERJ que esteve aqui conosco logo no princípio da nossa gestão numa reunião onde nós tomamos conhecimento da situação dramática da UES e nós nos comprometemos doutor Serginho especificamente a resolver esse problema nós tentamos inicialmente resolver o problema da progressão principalmente e aí isso esbarrou evidentemente no regime de recuperação fiscal embora como disse também o deputado Valdeck isso poderia ser resolvido mesmo dentro do regime de recuperação fiscal a questão é que não bastava apenas a progressão você tem também a questão do plano de cargos e salários e inumeráveis outras questões da UES agora eu gostaria de lembrar aqui o deputado e a várias outras falas que se seguiram a ele que a decisão ou a proposta da fusão ou da incorporação da UES à UERJ não surgiu desta secretaria ela surgiu da própria universidade e como foi muito bem lembrado aqui numa fala eloquente da ex-reitora ex-magnífica reitora Maria Cristina isso há anos vem sendo cogitado dentro da UES e há anos tem tido eco dentro da UERJ sendo que a UERJ como ela lembrou muito bem passou por momentos terríveis eu sou professor da UERJ e todos nós e os deputados especialmente são testemunhas disso então essa proposta ela surgiu da UERJ e esta secretaria e o governador estão encaminhando isso por dever de Estado porque isso é uma questão de Estado e é assim que tem que ser tratado a autonomia universitária ela é sagrada e cabe aos governantes acompanhar as decisões universitárias então eu gostaria de colocar isso porque é importante que se tem uma visão clara da relevância das universidades da importância da autonomia universitária e como a universidade é que sabe realmente qual é o seu melhor caminho e cabe ao executivo acompanhar respeitar entender a universidade nós estávamos falando aqui uma fala muito bonita aqui da nossa chefe de gabinete da UEM da UESO sobre a importância do que significa ser uma universidade socialmente referenciada que é um objetivo e deve ser o objetivo do gestor das universidades é essa integração com a sociedade que a cerca essa percepção de sentido transformador sentido de desenvolvimento e de mudança da vida das pessoas então eu também achei muito bonita a fala da Elisabeth Manja muito clara muito correta muito transparente sobre tudo isso e eu reitero aqui o meu minha satisfação pessoal como professor da UERJ que sou 30 anos e como subsecretário de que esse processo esteja se realizando com essa maturidade as universidades e o centro universitário da Zona Oeste mostrando a sua maturidade institucional e que o governo do estado esteja realmente acatando e encaminhando como matéria de estado então parabéns as universidades e eu acho que vai ser excelente para a UERJ excelente para a UESO ela não vai acabar ela vai crescer e vai ser excelente para a Zona Oeste do Rio de Janeiro obrigado obrigado subsecretário passo a palavra agora para o magnífico vice-reitor da UERJ professor Mário Carneiro o professor Ricardo Lodi teve que se retirar me informou o professor Mário Carneiro continua presente continua professor Mário peço aí objetividade agradeço mais uma vez a sua presença boa tarde gostaria de saber se estão me ouvindo estamos sim primeiro lugar eu gostaria de confirmar que o doutor que o reitor Lodi não está presente porque ele estava presente no caso quem falaria seria ele está confirmado ele teve que sair por isso eu te peço brevidade tá bom serei breve bom em primeiro lugar eu queria reforçar a fala final aqui do deputado Noel de Carvalho em que ele fala da importância da união da UEMF e da UERJ eu queria até pedir que se o vice-reitor da UEMF entender que eu estou passando algum dado errado que ele por favor me avise mas a informação que eu tenho é que a UEMF tem aproximadamente mil e oitocentos alunos matriculados na graduação e que desses mil e oitocentos Oi ao ESO sim isso desses mil e oitocentos pelas falas que eu vi cerca de mil e duzentos alunos são moradores da zona oeste e eu queria reforçar a importância da presença da UERJ também na zona oeste porque mesmo não estando na zona oeste hoje nós temos três mil e cinquenta e um alunos moradores da zona oeste matriculados na UERJ esse dado eu acho relevante porque a gente começa a pensar que sem estar presente na zona oeste a UERJ já tem essa quantidade de alunos imagina ela se unindo ao UEMF como as oportunidades para os alunos para a comunidade da zona oeste vai aumentar essa é uma informação muito importante eu não tenho dúvidas que as oportunidades de criação de novos cursos ações na área de extensão vão aumentar e serão extremamente importantes também gostaria de falar que eu não me lembro quem mas alguém falou que se fizéssemos investimentos na UESO quem sabe daqui a 20 anos 20 anos teremos uma universidade como a UERJ eu acho que não precisa esperar 20 anos é só unir as duas que a partir da união nós já teremos essa universidade presente na zona oeste não tenha a menor dúvida e para finalizar eu gostaria só de prestar uma homenagem a reitora Luanda e ao vice-reitor Dario porque quem é da universidade sabe como é difícil para qualquer docente chegar à reitoria de uma universidade é extremamente difícil pois pouquíssimos conhecem e eles estão abrindo mão dos seus cargos para ajudar ao ENF o que mostra como esses dois prezam e amam essa instituição então eu queria terminar minha fala falando apenas isso fazendo essa homenagem aos dois muito obrigado pela oportunidade obrigado professor passa a palavra agora para o nosso magnífico vice-reitor da UESO professor Dario obrigado a todos tá com som tá com som obrigado a todos aqui para fechar a fala e para na apresentação anotei alguns pontos inicialmente seria até importante falar que eu vi que ao longo das falas da plateia aqui constituída algumas preocupações a primeira delas é ainda por incrível que pareça ainda para a questão da dúvida da possibilidade alguma possibilidade de mudança de local devido à incorporação isso não existe é zero impossível caso seja aprovado o projeto por quê? porque existe um artigo dentro do projeto de lei que vai ser uma lei que diz que o polo da UERJ na zona oeste vai ficar na região da P5 preferencialmente Campo Grande está dentro do projeto de lei então para alterar isso só mudando a lei só com mudança de lei então não tem como essa possibilidade da mesma forma agora para mudar a lei você poderia também estar fazendo outras mudanças de lei então se essa possibilidade legalmente só ocorre em mudança de lei para mudar a lei vai ter que vir para essa casa essa casa vai ter que aprovar se essa casa não aprovar não se muda então não existe a possibilidade do polo sair da zona oeste como já apontado a ideia é ficar no antigo campus da faculdade de maciça e de baixo processo que a LERJ está contribuindo muito com os 20 milhões já apontados e nós ficaremos lá como polo se for aprovado se não como esse mas ficaremos lá isso não há menor dúvida quanto a isso com relação a questão ouvir a questão do ingresso algumas falas foram isso inclusive o deputado Noel até abordou esse tema é muito interessante muito bem sim cursos pré-vestibulares são importantes no município do Rio de Janeiro existem cursos pré-vestibulares no próprio polo do CEDERJ que fica dentro do mesmo campus provisório lá do Saracuchá que tem um polo do CEDERJ que tem curso pré-vestibular mas só uma informação os alunos da Zona Oeste sempre ingressaram na UESO e vão continuar ingressando na UESO não importa se a UESO vai ser independente ou não por quê? porque o nosso vestibular há dois anos atrás de dois anos atrás desde 2009 foi a autonomia desde 2007 até dois anos até dois anos era o mesmo vestibular da UERJ exatamente o mesmo vestibular porque é o vestibular estadual integrado UERJ UESO corpo de bombeiros sempre foi o mesmo vestibular deixou de ser o mesmo vestibular há dois anos atrás somente então a grande maioria dos alunos da UESO hoje que ingressaram pelo vestibular unificado novamente podendo esclarecer de 2007 até dois anos atrás era o mesmo vestibular está em processo qualquer cidadão tem o direito de ficar e estar lá sempre os alunos entraram para o UESO da Zona Oeste então em 70% 75% citado pela professora Cristina que é esse grande número ingressaram no mesmo vestibular o aluno que faz o vestibular e opta eu quero fazer engenharia química na UESO e o aluno que fala eu quero fazer citar aqui o exemplo do deputado Noel o engenharia de produção na UESO faz o mesmo vestibular e passa sempre passou e vai continuar passando porque a prova é exatamente a mesma né porque existe a questão da competência e para consolidar aqui tentar fazer o fechamento da fala e caminhar para o final a ideia do projeto novamente é consolidar o ensino superior da Zona Oeste todas as falas aqui hoje a favor e em conta do projeto da incorporação tem um ponto em comum e eu concordo aqui com o nosso presidente também que é a Zona Oeste oferecer ter um instrumento um aparelho do Estado de ensino superior público de qualidade todos aqui concordam com isso pelo que eu percebi das falas todos concordam com isso alguns querem isso através de um CNPJ autônomo outros estão falando que olha não é possível mais a partir do CNPJ autônomo tentamos ao longo de 16 anos através de N processos enviados pelo executivo processos que não encaminharam não tramitaram dentro do executivo ao longo desses 16 anos esse ano de 2016 conseguimos essa oportunidade e está sendo feito estamos tentando fazer dessa forma essa é a única diferença mas todos querem uma instituição de ensino superior consolidada na zona oeste deputado Noel bem colocou o exemplo de Resende é uma instituição plenamente consolidada senhoras e senhores a informação é gratuita a informação está disponível vá aos sites vejam o ERG de Resende vejam o ERG de São Gonçalo vejam o ERG de Friburgo são os principais polos da UERG e a UESO com toda modéstia a fala que foi dita aqui do vice-reitor da UERG presente vai ser o maior polo da UERG porque a UESO vai ter maravilha porque a UESO vai ter mais de uma faculdade da UERG a UESO é grande e ela vai ser o maior polo da UERG em termos de número de alunos o vice-reitor citou 1800 só de graduação mais 250 de pós-graduação então no total são mais de 2 mil alunos nós seremos o maior polo da UERG e a UERG não é louca nem vai ser tola de acabar com o seu maior investimento fora do Maracanã não é viável e contaremos sim com apoio continuaremos contando com apoio como sempre contamos com apoio dessa casa legislativa para que isso continue e permaneça a comissão de educação continuaremos contando com apoio a comissão de ciência e tecnologia e todos os demais deputados da zona oeste inclusive continuaremos contando com apoio e continuaremos contando com apoio buscando apoio da sociedade civil organizada com a diferença teremos toda a estrutura como o vice-reitor da UERG acabou de citar de uma universidade consolidada para prestar o serviço que a zona oeste precisa não daqui a 10 15 anos se a UESO sobreviver ao regime de recuperação fiscal porque como apontado pelo deputado Valdeck não passou a lista de exceções da UESO então se a UESO sobreviver coisa que eu como professora Cristina estou na UESO participando de diferentes gestões há 9 anos não acredito que aconteça na verdade vai morrer por inanição mas caso ocorra um milagre e conseguir será daqui a 20 30 anos palavras do vice-reitor da UERG aqui agora não vai ser daqui a 20 30 anos vai ser logo em seguida porque a estrutura da UERG é forte a estrutura da UERG é forte em termos de pessoal administrativo em termos de lei porque nós já teremos a lei da UERG para poder exercer e não a 5.380 que não permite nada mesmo que nós tentamos um processo de lei para alteração da 5.380 que está parado até hoje no executivo até hoje está parado não foi por falta de tentativa não foi por falta de tentativa não foi por falta de trabalho que os professores da UESO tentaram não foi por falta do parlamento da comissão de educação da comissão de ciência e tecnologia que isso não caminhou mas tentamos ao longo desses anos todos de governo do estado do Rio de Janeiro desde a fundação da UESO quatro governadores que eu diria que foi isso que o senhor Gaúcho quis dizer quatro governadores passaram durante esse processo não foi por falta de tentativa só que chegou o ponto que tal ponto frente a esse regime pela experiência que eu tenho de nove anos de gestão da UESO tenho muito temor muito temor dela continuar existindo como um CNPJ próprio mas com o CNPJ da UERJ teremos toda a infraestrutura para atender melhor a população da Zona Oeste do município e do estado do Rio de Janeiro mas em especial a população da Zona Oeste porque é essa que tem baixa IDH como foi citado por todos aqui que estão presentes os que são a favor e os que são contra todos foram comuns citar que é o que tem baixa IDH quem é que mais necessita quem mais necessita de aparelho público com certeza e para concluir por isso que nós estamos colocando hoje no cenário atual de 2021 final de novembro de 2021 onde o estado do Rio de Janeiro já ingressou no novo regime de recuperação fiscal onde o estado do Rio de Janeiro já enviou o pacote de exceções do novo regime de recuperação fiscal não tem como fazer adendo a esse pacote a comissão que fez a fiscalização do pacote já nos informou isso nós perguntamos pode fazer um adendo eles falaram não não pode não pode então até lá possivelmente ao ESO não vai existir mas na estrutura da UERJ com o CNPJ da UERJ tendo a estrutura necessária os funcionários necessários campos da estrutura física os funcionários de RH sim atenderemos e atenderemos plenamente e entregaremos a zona oeste o que a zona oeste merece serviço de alta qualidade de alta qualidade como todo e qualquer cidadão que se beneficia dos serviços da UERJ boa tarde obrigado magnífico Luiz Reitor professor Dario passa a palavra agora para a deputada Lucinha fazer suas considerações finais na sequência também farei bem as minhas considerações finais primeiro eu queria agradecer aquelas pessoas que vieram que não puder usar a palavra principalmente o povo que veio da Zonaste pessoal do Vilar Carioca Vilar Guanabara que vieram representar pessoal da comunidade do Aço do Cesarão que também tiveram oportunidade e alguns que não conseguiram chegar aqui porque a Supervia não conseguiu dentro do horário estabelecido não conseguiram chegar aqui para poder participar da audiência ficaram presos depois na altura de Guilherme da Silveira então achei melhor retornar novamente para a zona oeste porque inviável esse sistema de transporte que funciona na nossa região nas considerações finais primeiro dizer bem claro eu estava conversando com o Flávio Serafim sobre isso que daqui a dois anos nós vamos ter oportunidade de rever o regime de recuperação fiscal não é esse monstro que estão passando para vocês não daqui a dois anos nós vamos poder rever o plano de recuperação fiscal tendo em vista que todo o trabalho que foi feito por esse parlamento na CPI da questão do petróleo levantou-se o quanto a União deve ao Estado do Rio de Janeiro e esse dinheiro vai ter que ser realocado ao Estado do Rio de Janeiro então só que a gente dizia não é impossível temos que fechar a questão com a UERJ porque no plano de recuperação fiscal olha isso a partir de ontem quando foi feita a leitura do relatório da comissão parlamentar de inquérito presida pelo deputado dos Paulo e demais outros deputados Valdeck Marta Rocha ficou muito claro que o governo federal vai ter que repassar ao Estado do Rio de Janeiro 600 milhões de reais durante 10 anos a dívida que a União tem da questão dos rolos do petróleo custado em janeiro passa de 1 trilhão de reais e foi feita a leitura ontem do relatório dessa CPI então cai por terra essa questão de dizer que tem que ser agora que tem que fundir com a UERJ porque se não fundir com a UERJ agora a UERJ vai deixar de existir isso cai por terra cai por terra essa é a primeira questão que eu coloquei por Flávio que teria que ser colocado regime de recuperação fiscal do Rio de Janeiro foi assinado nesse exato momento pela questão financeira que o Estado passa mas depois da venda da CEDAI os recursos dos rolos do petróleo estão chegando no Estado do Rio de Janeiro que são recursos devidos do governo federal o Rio de Janeiro não vai precisar sobreviver no regime de recuperação fiscal vai sair desse regime porque nós somos o parlamento fluminense estamos trabalhando para isso porque nós temos uma turma de deputados aqui nessa casa interessados em melhorar a qualidade de vida da população do nosso Estado eu vou colocar minha posição bem clara eu sou contra a incorporação da UERJ na UERJ sou radicalmente contra representa aqui uma população importante dessa cidade que é da zona norte do Rio de Janeiro que por mais que queiram fazer cara feia para a deputada Lucinha ou querer delegui a minha imagem só na zona oeste eu tive 63 mil votos significa que o povo da zona oeste reconhece o meu trabalho se não reconhecesse não votaria na deputada Lucinha eu tenho 10% dos votos da zona oeste e não é de agora não viu gente é de muitos anos atrás fruto do trabalho e aqui nessa casa aqui sempre fui oposição nunca fui situação nunca votei benefício fiscal para ninguém nunca votamos matérias aqui que dê benefício A, B ou C aí um setor empresarial pelo contrário o nosso trabalho aqui na LERJ o meu trabalho aqui na LERJ sempre foi defender a população do nosso estado então a minha posição é muito clara a responsabilidade que está acontecendo ao ESO é do governo do estado do governo do estado do governo anterior do outro porque a todo momento esse parlamento tem colocado a sua posição em relação ao ESO tanto é que o deputado Léo de Carvalho falou da questão da UERJ parabéns para a UERJ lá em Resende mas não é a realidade da UERJ aqui no Maracanã porque o povo da Zona Oeste não consegue passar para a UERJ essa é a grande verdade não conseguem passar para a UERJ fazem faculdade particular é Estácio de Sá é Unisuan é não sei o que é Cândido do Mente é faculdade particular porque não conseguem passar por quê? porque a maioria dos alunos que estudam na UERJ na UFRJ nas universidades públicas eles estudaram em todos os colégios de melhores potenciais ensino é no Santo Antônio Santo Inácio São Bento PH só nesses esses conseguem entrar para a universidade pública agora aquele morador da Zona Oeste que tem que trabalhar o dia inteiro estudar à noite esse não consegue passar nem para a UERJ nem para a UFRJ e quando foi implantado ao ESO foi porque tivemos a visão de futuro de que era universidade para atender a população da nossa região da Zona Oeste que é de mais de 1 milhão e 500 mil habitantes o número que tem hoje de alunos na UERJ que moram na Zona Oeste é insignificante 1 milhão e 500 mil pessoas que moram na Zona Oeste até 3 mil alunos da UERJ que moram na Zona Oeste é insignificante significa que existe um vácuo sabe de quê? de descontrole principalmente da questão social desigualdade social porque não se passa para a universidade pública aquele que vem de escola pública vamos descair o véu vamos cair essa sabe essa figura de não está tudo está não é verdade só passa para a universidade particular o povo que trabalha de manhã e estuda à noite para a universidade pública é aquele estudo no Santo Inácio entra no pátio dessas universidades você vai ver quando nós aprovamos aqui a questão das cotas você estava aqui nós aprovamos da importância das cotas para ampliar o atendimento da população da periferia dos mais pobres que na sua maioria são negros e temos que encarar isso que é uma realidade no nosso país o sistema de cotas abriu-se a oportunidade na UERJ essa que é a grande verdade a UERJ não pode deixar de existir não ela tem que continuar existindo e existe a possibilidade concreta de existir o presidente dessa casa André Siliano aportamos o fundo da UERJ 20 milhões para comprar um prédio seja o prédio da Moste Baixo ou seja o prédio que existe lá em Santa Cruz que está todo pronto que não é o prédio velho da Estácio de Sanão é o prédio novo que está subutilizado que também está à disposição para ser vendido nós já fizemos esse dever de casa eu levantei essa questão eu levei ao presidente André Siliano e o André falou o pessoal acha da UESO que é violento violento de que se nós moramos lá alguém aqui é violento lá tem alguma violência na nossa região a Helene Pacheco é diretora da Faietec de Santa Cruz ela pegou a Faietec lá desde o início no osso e ela está lá lutando até hoje para dar oportunidade para que os alunos da Zona Oeste de Santa Cruz tenham condição de fazer a escola técnica da Faietec tenham acesso a Faietec da mesma forma que nós lutamos para ter a Faietec que antes era o CEM era o Colégio Integrado de Educação era o CEM depois virou a Faietec e antes era o Matador de Santa Cruz isso é a história do povo da nossa região nós lutamos quando acabou o Matador para se implantar uma escola lá que fosse integral que fosse dar oportunidade à população da região e foi implementada no governo do Marcelo Alencar o aporte financeiro do governo do Estado e transformou o antigo Matador numa Faietec que hoje tem não sei quantos milhões de metros quadrados abandonado lá porque não se utilizou toda a área do Matador e o governo de Estado a todo momento em vários momentos e foi sempre colocado que temos que comprar um espaço físico para a implementação da UESO porque tem que ter um campus tem que ter um prédio próprio não pode ficar a vida toda lá no Saracruxec isso a todo momento foi colocado e os governos dizem que não entendem aí agora manda uma mensagem aqui para casa aos 45 de segundo tempo para poder incorporar ao ESO ao ERG mas não aceitamos isso não é um direito nosso que moramos na nossa região da Zona Oeste mas não aceitamos isso não nós queremos que a UESO funcione sim como universidade da Zona Oeste com campus da Zona Oeste que se compre o prédio e tem recurso para isso fundo da Assembleia Legislativa vamos comprar o espaço físico ou da Mosse Basto ou da Estácio Sabe para poder dar essa oportunidade e quando os alunos reclamam que não tem refeitório é verdade não tem refeitório não tem alimentação não tem muita coisa que não tem mas não tem há muito tempo agora não foi por falta de cobrança dessa casa que não por falta de omissão dos governos aí o governo do estado agora quer criar uma fórmula mágica quer transformar o ESO na UERJ nós não vamos aceitar isso nós não vamos aceitar a população da Zona Oeste não aceita isso porque lutou em 2005 2006 para a implementação de ter a Universidade Pública da Zona Oeste nós não estamos falando aqui de uma população de 300 mil habitantes não nem de 400 mil habitantes Campo Grande é o bairro mais populoso do Rio de Janeiro nós merecemos ter a Universidade da Zona Oeste e para ter essa Universidade da Zona Oeste nós vamos tentar aqui sim na casa votar contra o projeto do governador mesmo que tenha incentivo da UERJ acho muito estranho muito estranho mesmo essa altura do campeonato estamos vivenciando essa questão da UERJ querer incorporar o ESO muito estranha essa posição por que será? eu faço a pergunta e ninguém sabe responder procurei com informação com algumas pessoas que são ligadas ao governo do estado a base do governo alguns deputados ninguém sabe explicar como é que esse projeto surgiu aí o vice-reitor da UERJ disse não fomos a UERJ que procurou a UERJ ué se a UERJ procurou a UERJ por que que a UERJ lá atrás lá atrás não reconheceu que aqui na cidade do Rio de Janeiro que lá na Zona Oeste que o estado do Rio de Janeiro tinha que aproveitar a oportunidade e investir lá na UERJ porque todos recursos só vai para a UERJ é tudo para dentro correto? é tudo para a UERJ para a Zona Oeste nada a UERJ passou um momento difícil claro que passou todos nós passamos na pandemia cada um na sua realidade na sua casa na sua família no seu trabalho todos nós passamos por um momento difícil agora nós não podemos em nenhum momento e quero deixar bem claro nós fizemos reuniões com as associações de moradores não tem demérito nenhum pelo contrário elogio os alunos quererem melhorar a qualidade de vida do ensino porque passaram para o ESO fizeram prova para a Universidade da Zona Oeste nós somos o ESO e aquele aluno que pensar que vai ser mais fácil ingressar na UERJ está enganado que a concorrência é muito maior e a nossa população da região da Zona Oeste não tem possibilidade não tem acesso a ter um ensino de qualidade público não tem falta professor de matemática falta professor de geografia não tem professor de língua portuguesa e estão terminando o segundo grau será que esses jovens vão ter oportunidade de passar num concurso de passar no vestibular para poder fazer parte da da UERJ claro que não claro que não é muito difícil existir não vai existir não vai existir por mais que você diga não não vai existir aqueles que passaram para o ESO no passado parabéns eu lutei pela UERJ existir eu me desdobrei para isso era muito mais nova se lá em 2006 o governo Rosinha Cabral Rosinha Garotinho um desespero do caramba conseguiu implementar tal já que isso aqui que é a prova que participou de todas as reuniões agora o deputado Flávio Serafim sabe perfeitamente disso o presidente da LERJ se colocou à disposição nós liberamos recursos do fundo da LERJ para comprar o prédio nós temos uma perspectiva daqui a dois anos rever a questão do regime de recuperação fiscal que não é para eterno para 30 anos não isso é falácia a realidade é outra agora se eu enquanto deputado estadual e outros deputados aqui na casa como o deputado dos Paulo e tantos outros concluindo nos posicionarmos contra a incorporação da UESO à UERJ é porque nós temos a noção exata que o jovem da Zona Oeste precisa ter oportunidades e a UESO na Zona Oeste tem a possibilidade de ampliar ainda mais a quantidade de cursos aumentar a oferta de curso superior e dar oportunidade do jovem da Zona Oeste que mora na periferia que mora na Zona Oeste de Campo Grande a Santa Cruz dele ter oportunidade de fazer uma faculdade pública na região que ele nasceu e foi criado tendo oportunidade digna de conseguir um lugar no mercado de trabalho que fique bem claro isso nós não vamos passar a mão na cabeça do governo do estado de querer apresentar agora uma proposta mágica em conjunto com a UERJ em conjunto com a reitoria da UESO para transformar a UESO incorporar a UESO na UERJ isso não é a nossa realidade a realidade da Zona Oeste é totalmente diferente e eu queria dizer a vocês que todas as reuniões que eu faço não é? todas então eu perguntei tem algum aluno aqui da UERJ? tem algum aluno aqui da UFRJ? tem algum aluno aqui da UESO? aí eu perguntei tem algum aluno aqui da Estácio de Saia e levanto faz o que? faço matemática faz o que? faço geografia você não tem oportunidade para os jovens da Zona Oeste ingressar em uma universidade pública você não tem os jovens da Zona Oeste não conseguem passar pela UERJ concluindo assim pergunta se a a diretora da FaiTec ela fez escola se ela fez universidade pública pergunta ela ela trabalhava de manhã e fazia faculdade o que? à noite e a maioria da população da Zona Oeste vive nessa realidade então vamos encarar isso como uma realidade deputado Francisco que o jovem das periferias não consegue entrar para a universidade pública e quando nós aprovamos a cota aqui nós fizemos justiça que a maioria da população negra é a população da periferia em que o sistema de cota democratizou ampliou abriu as portas para que as pessoas mais humildes trabalhadores tivessem acesso à universidade por isso o meu posicionamento é claro eu sou contra a incorporação da UESO à UERJ nós precisamos ter o nosso prédio próprio ampliar os nossos cursos e dar oportunidades iguais a todos os moradores que estão lá na região da Zona Oeste e que estão nos observando hoje pela TV UERJ sabendo que o futuro dela está hoje em xeque ou nós lutamos pela UERJ ou nós vamos ser incorporado pela UERJ vamos virar um polo da UERJ que a UERJ vai deixar de existir obrigado obrigado deputada Lucinha o microfone aqui está um pouco baixo bom eu vou me manifestar sobre esse debate de uma forma mais direta mais objetiva para tentar contribuir com essas reflexões em primeiro lugar eu quero dizer que considero muito legítima a posição daqueles que são contra a incorporação da UESO pela UERJ acho que é uma posição legítima porque é uma mudança na nossa política de ampliação do acesso ao ensino superior no estado do Rio de Janeiro e é uma mudança que se dá com base na incorporação de uma instituição pela outra então nós vamos deixar de ter hoje três instituições exclusivamente de ensino superior vinculados ao estado do Rio de Janeiro e vamos a passar a ter somente duas evidentemente isso é algo que tem que nos preocupar evidentemente isso é algo que tem que nos fazer pensar será que esse é o melhor caminho? essa é uma questão que é mais que legítima de todo mundo estar se perguntando eu mesmo tenho ao longo desses anos que acompanho a luta da UESO me feito essa pergunta e lutado a princípio para que o caminho que a gente seguisse fosse outro fosse o de ter conseguido transformar a UESO numa universidade mas a verdade é que a gente não conseguiu eu faço parte dessa luta há sete anos mas quem está construindo a UESO vocês que lutaram para que essa instituição fosse fundada lá estão há 16 anos nessa luta também não conseguiram e se a gente olha para a UESO dos últimos anos o que a gente vê é uma instituição que não obstante a qualificação do seu corpo técnico são todos professores doutores ela não tem conseguido avançar ela não tem conseguido se consolidar ela perdeu 20% do seu quadro de professores nos últimos anos isso é o que a gente chama de fuga de cérebros a Zona Oeste não está conseguindo através da UESO manter professores dessa qualificação na sua instituição por quê? porque não tem condição de trabalhar porque tem um salário 40% menor do que os professores das outras instituições estaduais porque não podem fazer pesquisa porque a instituição não tem ferramentas para dar suporte ao desenvolvimento da pesquisa a UERJ por exemplo tem quase 6 mil bolsas próprias da UERJ isso significa que para cada 5 alunos da UERJ a UERJ oferece uma bolsa própria que a própria UERJ fornece a UESO não pode fazer isso por lei então o professor que quer desenvolver um projeto para atender a comunidade um projeto de extensão ele não pode o professor quer desenvolver uma pesquisa que não tem edital aberto da CNPQ da FAPERJ ele não pode na UERJ ele pode na UENF ele pode então o que acontece a UESO tem um professor que ganha menos e tem uma instituição que pode fazer menos pelos seus alunos transforma o aluno da Zona Oeste num aluno que tem um ensino de segunda qualidade isso é inadmissível isso é inadmissível e a gente tem lutado e a deputada Lucinha é uma deputada guerreira que luta sobre isso deputado Valdeck desde que a gente se encontrou aqui nessa casa a gente tem lutado sobre isso mas a verdade é que a gente tem fracassado o Gaúcho falou em quatro governos Gaúcho não foram quatro governadores foram quatro ciclos de governo mas nesse período foram seis ou sete governadores porque aqui no Rio de Janeiro os governadores vão sendo caçados vão sendo presos ao longo do mandato e é uma situação que a gente enfrenta que não tem política de desenvolvimento o Estado está patinando na crise então o que representa a incorporação nesse momento quero concluir falando disso significa que ao ser incorporada pela UERJ ao ESO passa a ter autonomia universitária passa a estar menos suscetível menos suscetível a que o governo autoriza ou não autoriza a que o governo quer ou não quer fazer por quê? porque pela Constituição Federal do Brasil as universidades gozam de autonomia e por isso elas podem tomar uma série de medidas independentes do governo isso vale para a UERJ isso vale para a UENF isso vale para todas as universidades federais para todas as universidades públicas então as instituições universitárias elas são menos suscetíveis a interferências governamentais a professora Helena trouxe o exemplo da Faietec é um exemplo similar ao que está acontecendo com a UESO era uma instituição própria que foi incorporada por uma instituição mais ampla a Faietec por exemplo é uma instituição que por não ser uma universidade ela sofre permanentemente com todo tipo de uso político do governo desvirtua os princípios da Faietec aponta para outros caminhos professores que nem a professora Helena que nem os professores são diretores das unidades da Faietec tem que resistir para a Faietec continuar funcionando enquanto isso várias unidades vão sendo abertas sem nenhum planejamento sem nenhum diálogo com a comunidade da Faietec por quê? porque é uma instituição que é mais suscetível à interferência do governo a UESO ela fica no meio do caminho ela nem é tão suscetível à interferência do governo porque ela é um centro universitário a comunidade acadêmica elege o seu reitor elege os seus dirigentes então não tem um tipo de interferência como tem na Faietec mas também não tem autonomia como tem as universidades então ela fica no meio do caminho esmilinguindo então por isso é que eu entendi que nesse momento fazia sentido uma mudança nessa política de expansão do ensino superior no estado do Rio de Janeiro a gente deixar de fazê-la através de três instituições e passar a fazê-la através de duas desde que a gente assegure alguns aspectos por exemplo tem que estar na Zona Oeste de verdade Campo Grande Santa Cruz não tem que ter brecha de ir para Jacarepaguá tem que ter garantia que vai ter no mínimo no mínimo os mesmos professores os mesmos funcionários e a mesma quantidade de cursos a mesma quantidade de estudantes porque tem que ser daí para melhor e tem que prever melhoria eu fiz uma emenda nesse projeto e vou trabalhar para que seja aprovado de que preveja que vai ter que ser apresentado um plano de desenvolvimento institucional tem que ter um planejamento para onde vai essa unidade estratégica da Zona Oeste né esse esse possível campus da UERJ caso a incorporação seja aprovada isso tem que ser definido tem que ser apontado um caminho que passa por essa trajetória histórica da UERJ de estar incorporada a um modelo tecnológico de diálogo com as forças produtivas locais mas que tem que ter um caminho para onde ela quer ir para fortalecer ainda mais a sua presença na Zona Oeste se isso não for incorporado emendas que a deputada Lucinha fez que vão nesse sentido emendas que eu fiz que vão nesse sentido se isso não é incorporado eu não voto a favor eu só voto a favor o projeto tendo essas assegurando que a gente vai estar fortalecendo o ensino superior na Zona Oeste o debate é muito saudável as diferenças são muito saudáveis e eu não tenho dúvida que todas e todos que estamos aqui estamos defendendo o fortalecimento do ensino superior na Zona Oeste temos divergências vamos buscar o máximo de convergência possível e vamos trabalhar para que a gente tenha a população da Zona Oeste tendo ensino superior de qualidade tendo garantido o acesso a produção de conhecimento a produção científica que de fato a população merece a deputada Lucinha o deputado Valdeck tem muita razão hoje a gente que está numa crise tem responsabilidade de diferentes governos inclusive o atual que não tiveram uma política de fortalecimento do investimento em ciência e tecnologia isso obviamente nos coloca numa sinuca de bico e tendo que fazer escolhas que não fomos nós mesmos que colocamos como possibilidades mas a gente está falando da realidade concreta não dá para uma instituição a gente pensar uma instituição vamos esperar 20 anos vamos esperar 10 anos a gente está vivendo um processo de inanição as respostas tem que ser agora não tem dúvida que a comunidade da Zona Oeste quer isso e que a comunidade da UESO quer isso vamos seguir trabalhando nos próximos dias enquanto esse debate continuar sendo feito para que o desenlace desse processo seja o fortalecimento do ensino superior na Zona Oeste vamos juntos gente obrigado e encerro aqui a nossa audiência pública agradecendo a presença de todas e todos e lembrando a vocês que o Fábio esqueci de dizer que primeiro se vota o projeto depois é que vota as emendas então se o governo aprovar do jeito que está não tem emenda nenhuma na verdade a gente deve votar um substitutivo vai ter um substitutivo da CCJ vai ter vai ter eu comecei a conversar ontem com o deputado Márcio Pacheco ainda vamos conversar sobre isso substitutivo não sei quanto tempo que eu corro atrás para vocês obrigado obrigado